Bom, então, boa tarde a todos. Muito bem-vindos. É muito prazer que nós começamos essa tarde de hoje. Simpósio de seis décadas de cena radical brasileira, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arte Cênicas da USP, o Laboratório de Práticas Performativas da USP, e o Teatro TUSP, em parceria aqui com o Grupo Oficina. A ideia desse simpósio é que os nossos debates e essas falas possam fomentar a publicação de um livro, que seja uma resposta do nosso programa, dessa visão. Todos aqui, em geral, são artistas que participaram do Teatro Oficina e pesquisadores ligados ao nosso programa, quase todos, que pensaram a trajetória complexa e radical desse grupo, nessas quase seis décadas de existência. Então, hoje, nossa mesa é dedicada às relações entre o teatro e a performance. A questão é teatro ou teatro? Podemos dizer que o teatro de Zé Celso e o Grupo Oficina, nos anos 70, Zé Celso, Renato Borg, Maria Alice Vergueiro, Henricão e uma série de outros aqui que vão ser comentados aqui pela fala dos nossos convidados, podemos dizer que eles fomentaram uma resposta à altura do que Erika Fischlich chama de virada performativa no teatro contemporâneo, no teatro pós-guerra no mundo. Talvez seja a resposta mais contundente, complexa e persistente do que seria um teatro performativo, ou talvez uma explosão performática, uma ida radical para o campo da performance, um abandono da representação, um abandono do teatro, inclusive do prédio teatral, que vai dar na viagem, que vai resultar no trabalho novo, saldo para o saldo, das experiências de happening em Brasília, Maçandaia, interior do Nordeste, sertão, experiências onde já não há mais a divisão entre espectador e ator, onde foram fomentadas em alguns momentos, como na UNB, com mais de 2 mil pessoas que participaram de uma ação radical, que durou mais de 3 horas, atravessou túneis, andou centenas de metros, numa vivência intensa, onde ali se instaurava uma radical participação do espectador como atuador, como atuante. E é nesse conjunto aí que está no contexto do início dos anos 70, é sobre esta mudança da cena brasileira através da oficina, que a gente vai comentar hoje, nós temos o prazer de trazer aqui a diretora teatral e pesquisadora também, Joana Alquerque, professora também de direção teatral, e nossa amiga e parceira também lá de algumas aulas na direção teatral da USP, além de uma carreira profícua como diretora de teatro em São Paulo. E o Biagio Pia Corelli, que é performer, também ator, escritor, poeta e também pesquisador, fez um mestrado sobre a performatividade do teatro oficina, no qual eu tive a honra de orientar. E foi um mestrado bastante interessante também, porque, e o que eu acho interessante nessa mesa, é que eu tenho um olhar de fora, de uma diretora de teatro, e um olhar de dentro, de um performer, falando sobre essas relações entre teatro e performance aqui na oficina. Então, muito obrigado por terem vindo, e vamos começar com o Dona Alquerque. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer grande estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei em 2012. Essa pesquisa de doutorado, ela veio um pouco de encontro do meu desejo de sair um pouco de um lugar, de uma historiadora factual, porque durante muitos anos eu desenvolvi uma enciclopédia de teatro, onde eu fazia verbetes de personalidades e históricos de companhias e grupos, onde eu ficava citando fatos, datas, episódios. E eu quis me desafiar no sentido de poder ter um olhar um pouco mais analítico sobre as questões teatrais. E aí, me veio um pouco, em função da geração que eu pertenço, eu sou uma mulher de 52 anos, então, eu era adolescente nos anos 80, e eu sempre olhava para os anos 70, não só com curiosidade, mas com muita inveja. Porque, para nós, naquela época, nós éramos muito caretas, a geração Coca-Cola, os filhos do golpe, né? Eu sou nascida de 65, então, para nós, nós éramos muito caretas, porque, ainda mais eu, que sou carioca, então, ouvindo falar das dunas da gal, lá no Arpoador, né? De toda aquela fumaceira, de toda aquela loucura, então, a gente se achava careta. Então, eu comecei a tentar buscar um tema que, de alguma forma, me aproximasse desse universo, de entender um pouco aqueles que me antecederam, e fui cair nesse tema chamado teatro experimental. Começava daí, teatro experimental, e aí eu descobri que teatro experimental era uma coisa muito ampla, então, que eu precisava criar um recorte para mim. E aí, eu caí nesse lugar, que seria o teatro experimental durante o período da ditadura, o período auge da ditadura, né? Então, eu tenho esse recorte de 1967, 1978. E aí, eu fui procurar quando é que esse termo teatro experimental começou a surgir. Entendam bem que, para o meu universo acadêmico, né? Vou falar um pouco sobre esse olhar acadêmico, apesar de eu ser uma pessoa da prática teatral. Quando a gente fala de fazer uma pesquisa sobre essas épocas, a gente acaba se debruçando muito sobre a bibliografia já existente, ou então a gente vai rastrear os jornais. Então, a gente trabalha muito com as fontes das matérias de lançamento, as críticas que, na época, poderiam abarcar quatro ou cinco estudos, análises consecutivas pelo mesmo crítico em torno de um mesmo espetáculo, o que é um luxo. Inclusive, hoje em dia, eu nem sei como é que vai ser para a gente documentar a nossa experiência de teatro hoje, né? Porque hoje, se por acaso você ganhou uma crítica, você está no lucro, né? Ou, talvez, as redes sociais sejam um lugar profícuo nesse sentido, mas como é que a gente vai resgatar isso lá na frente, eu não sei. Mas, enfim, e com isso eu acabei esse período, a tese chama-se justamente teatro experimental, pioneirismo e loucura à margem da agonia da esquerda, né? Porque, justamente, enquanto a esquerda vai vivendo um período agonístico, a partir do golpe, depois, com a segunda foissada do AI-5, é justamente o período em que o teatro experimental, a contracultura, o teatro alternativo, a performance, o hibridismo, todos esses conceitos começam a surgir na cena mundial, internacional, europeia e americana, e o Brasil começa a dar os seus primeiros passos nesse sentido. E aí, assim, eu vou falar rapidinho, tá? Eu estou só contando um pouco como é que o Oficina entrou na minha pesquisa, né? Então, assim, eu criei uma hipótese, que eu fui até meio... Uma das pessoas que estavam na minha banca, que eu amo de paixão, que é a Silvia Fernandes, ela não concordou muito com a minha hipótese, mas eu falei, tudo bem, a hipótese é minha, então, eu, de alguma forma, acho que eu comprovei a minha hipótese aqui no meu estudo. Eu dizia que o teatro experimental, nesse período, ele passava por três momentos. Então, assim, ele tinha um primeiro momento, que era justamente esse momento de entrar em contato com essas experiências que vêm de fora e fazer os primeiros exercícios de linguagem na prática cênica através dessas referências. E aí existe muito a figura do Victor Garcia, que chega para mostrar aqueles trabalhos fantásticos, onde a corporalidade, a iluminação, os efeitos performativos, no sentido da presença do Grotowski, do Arthur, da plateia sendo colocada dentro da cena, isso tudo estava presente no trabalho do Victor Garcia, que foi acusado durante um certo período, inclusive, de ter feito um corte epistemológico, conceitual, num percurso que o teatro brasileiro estava trilhando até ali. E, na verdade, também acho que o AI-5 contribuiu tremendamente para esse percurso mais político, mais engajado, mais voltado a uma análise política das classes sociais, numa abordagem direta na cena, que é representado no seu auge pelo teatro de arena, ele começa a perder espaço nesse momento. Então, tem uma imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver, que está o Zé Celso em meio às ruínas do teatro oficina. Reparem que o Zé Celso está de terno e gravata. Ele dirigia de terno e gravata, nos primeiros momentos em que o oficina começa a chamar atenção em paralelo ao teatro de arena, em 65, por exemplo, com Pequenos Burgueses, onde existe todo um primor da abordagem da cena, do estudo, do trabalho do ator dentro de uma perspectiva realista. Ele dirigia de terno e gravata. Talvez para, de alguma forma, imprimir uma seriedade como um diretor sério, e que, de alguma forma, dizia a respeito um pouco, fazia um pouco um paralelo com os trabalhos que ele estava mostrando naquele momento, e que faziam com que o oficina começasse a ganhar um espaço quase em paralelo com o arena. Para a gente entender um pouco esse espírito de luta que começa a se imprimir a partir do golpe, a gente talvez tenha que voltar um pouco à arena conta zumbi do teatro de arena, onde a gente percebe atores se colocando na cena de uma forma, de uma corporalidade ufânica. Corpos eretos, corpos que convocam a luta. Então, vamos, aqui, vejam aqui a dinasfate em primeiro plano, e a gente consegue ver, através das imagens, esses atores que estão convocando a audiência para a luta. Em 1967, com a arena conta de Tiradentes, que já é o segundo espetáculo que, de alguma forma, aprimora um pouco essas conquistas do arena, do sistema coringa, como também da presença da música, que é uma herança do teatro, que é um aprendizado do opinião, que vem do opinião do Rio, das experiências do opinião no Rio. Digamos que o Tiradentes tem um pouco essa imagem do ápice do arena e desse teatro político engajado, marcando uma posição diante do contemporâneo e dialogando com uma plateia essencialmente juvenil. Para o arena, o povo brasileiro é um povo sofrido, oprimido e que precisa lutar ou morrer. Então, mas aí o que vai acontecer? Em 1967, com o rei da vela, surge uma nova abordagem das esquerdas sobre o contemporâneo. É o que eu estou chamando aqui de a carnavalização das esquerdas. Vocês podem olhar através da imagem a postura dos atores, o figurino, uma nova corporalidade na cena e uma nova abordagem de como olhar para a realidade brasileira. Pegando a outra ponta da esfera social brasileira, enquanto o arena estava falando do povo, da realidade do povo, o oficina vai falar das elites. Então, o rei da vela, ele fala de um grande industrial de velas, que é vendido para o imperialismo americano, e da festa, da opulência, da bebida, do prazer, da grana. Ele vai para um outro lugar. E na linguagem, ele também chega nessa irreverência, onde ele vai trabalhar com o cômico, ele vai trabalhar com o kit, ele vai trazer o universo dos programas do chacrinha, onde existe purpurina, onde existe brilho. Eu não sei se eu estou repetindo o que o Edélcio já falou, porque eu não vi no Edélcio, e eu sei que o Edélcio talvez tenha falado sobre tudo isso, tá? Mas, enfim, eu estou... É outra perspectiva. É outra perspectiva, né? Tudo bem. Então, assim, é totalmente um novo olhar sobre o contemporâneo daquele momento. Eu botei aqui também uma fotografia mais ampla, mostrando mais o universo da cena como um todo, da encenação, para vocês poderem visualizar também esses detalhes e também perceberem que não só na figura do indivíduo, né? Do ator, da corporalidade, mas também de um resgate de um teatro brasileiro, que até então, a partir do advento do TBC, décadas antes, tratava-se de um teatro praticamente desprezado na história do teatro brasileiro, né? Para esses críticos, principalmente os paulistas, né? Então, assim, o circo, a chanchada, a revista, eram coisas que diziam respeito a um passado, a um teatro não encenado, onde não havia encenação, e a modernidade, ela se caracterizava justamente por dar um salto à frente e meio que enterrar um pouco essa história. Então, o rei da vela, ele retraz isso, porque ele vai trabalhar com essas linguagens, ele vai recuperar essas linguagens, né? Pera aí. Importante dizer o seguinte, que até então, ser jovem era trilhar um projeto de adulto. Então, ser jovem era, de alguma forma, fazer uma universidade, buscar um futuro no mercado, uma colocação social, usar terno e gravata, cabelinho cortadinho, né? E o que vai acontecer com o advento da contracultura é que a juventude vai começar a falar não, eu sou jovem e eu quero olhar o mundo de outro jeito, eu quero deixar o meu cabelo crescer, eu quero botar uma jeans, eu quero fazer amor livre, principalmente uma época já extremamente oprimida, tanto no Brasil como fora, né? Nos Estados Unidos, a história da guerra do Vietnã, né? Então, começa a se trilhar uma nova perspectiva de futuro, né? de carreira vivencial, que já não é mais essa coisa de você olhar para o universo do adulto e falar assim, não, eu futuramente serei um adulto sério. Não, eu não quero, eu quero ser jovem e eu quero ser louco, né? E esse teatro, ele está caminhando nessa direção. Espera aí que eu vou miguear um pouquinho aqui do meu... Assim, como eu trabalhei muito a partir das críticas, né? É interessante, às vezes, a gente pontuar que, assim, tem uma coisa que é fundamental entender, é que essa cena irreverente, essa cena que, de alguma forma, se permite usar os termos chulos, os palavrões, né? Uma estética mais suja, ela vem um pouco de encontro, não só a uma juventude, mas uma liderança no Brasil que começa a adotar um discurso mais violento, mais agressivo, mais chocante, né? Então, a gente tem o Glauber no cinema e a gente tem o Caetano. Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ver o manifesto do Caetano no festival, em torno dessa época, quando ele está cantando... É proibido proibir? Já ouvi. Então, ele começa a ser vaiado, porque a forma como ele organiza a música, a métrica, as palavras, tudo isso, de alguma forma, é uma coisa extremamente nova. e para aquela audiência, para aquele público jovem, era um assinte. Então, eles começam a afanhar. E aí, o Caetano fala, mas é isso que é a juventude que quer tomar o poder? Se vocês são tão bons, se vocês fossem tão bons em estética, como vocês são em política, nós estaremos feitos. Ele está fazendo uma piada, né? Vou avançar, né? Então, aí surge uma entrevista com o Zé Celso do Tite de Lemos e ele vai falar sobre a primeira guinada de José Celso. O que ele chama de a primeira guinada de José Celso é justamente essa mudança de perspectiva na cena e no comportamento desse encenador, né? E é por isso que lá na frente eu vou dizer que, graças a Senhor, é a segunda guinada do José Celso, porque ele vai ir para um outro lugar inesperado. Ele vai abandonar todas essas conquistas. Já com o Rei da Vela, isso acontece. Ele tem já um lugar, de certa forma, consolidado dentro da cena brasileira. Ele é um diretor admirado. Ele tem peças que entraram dentro do hall dos marcos teatrais e ele abandona tudo isso para começar a trilhar um novo caminho e um caminho que a crítica, até um certo momento, ela vai conseguir acompanhar. Depois ela vai começar a dizer, não, peraí, o que está acontecendo com esse cara? E aí a coisa começa a pegar para o lado dele. Aí o que acontece? Depois desse espetáculo, ele é convidado para fazer o Roda Viva no Rio. O Roda Viva, vamos falar rapidamente, se o Bate quiser falar alguma coisa, enfim. O Roda Viva, ele é um texto do Chico Buarque de Holanda, que fala de um grande compositor brasileiro que está envolvido com as questões de mercado. Ele vai sendo engolido pelas questões de mercado. e tal. E o Zé, ele vai se aproveitar desse texto para fazer um, simplesmente, ele usa como pretexto o texto do Chico para falar de outras coisas. E aí, isso acontece no Rio de Janeiro, não é o Teatro Oficina, mas, de alguma forma, o Roda Viva, ele está intrinsecamente ligado com o histórico da Oficina, porque lá o Zé vai experimentar coisas que ele vai jogar para os espetáculos consequentes a esse, que vem logo depois. No Roda Viva, o que acontece? Começa a surgir, primeiro, uma invasão sobre o espaço da audiência. Então, não existe mais a cena e a plateia. Os atores começam a adentrar o espaço para dentro da plateia. Partindo desse pressuposto que eu falei, dessa postura mais arrogante, o Zé Celso vai dizer o seguinte, ele vai dizer que para tirar da anestesia essa burguesia ou a classe média que não está entendendo o que está acontecendo, podemos até fazer uma paródia para os dias de hoje, é preciso sacudir, é preciso incomodar, é preciso tirar a plateia da zona de conforto na base da porrada. É isso que ele vai falar. E o que acontece também? Os atores, eles ganham um novo comportamento, talvez até porque existem muitos jovens nesse elenco, que são jovens dessa época, de 1968, e eles vêm para a cena com toda essa energia de um corpo displicente, de um corpo que não é marcado, de uma cena onde a coisa, de certa forma, é um pouco improvisada, onde existe uma sinalização, um roteiro, mas não está tudo marcadinho como nos espetáculos anteriores. E essa questão da base, da porrada, porque como os intérpretes, eles entravam dentro da cena e eles podiam pegar fisicamente na plateia, que se há fazer ações mais diretas e interativas, a crítica vai achar isso, vai intitular isso como um teatro agressivo. O Ian Michalski vai falar sobre isso e o Anatol Rosenfeld vai falar sobre isso. Acho que talvez valha a pena eu ler um pouquinho rapidamente. Ele vai dizer que o Zé Celso, o Anatol, o Anatol vai dizer que o Zé Celso tem uma atitude irracional de fazer da violência o princípio supremo para a construção do Roda Viva, atingindo assim o oposto do seu objetivo, que, segundo o Anatol, em vez de incitar o público à ação, em verdade, acaba por aliviá-lo e confirmar o seu conformismo. Bom, aí acho que eu vou ter que ler só um rapidinho o que o Zé falou sobre isso, porque aí o Zé, como sempre, ele responde. Ele vai falar o seguinte, essa história de teatro agressivo quem inventou foi a imprensa. Não é coisa minha, nem do Chico, muito menos do grupo. Nós não temos nada a ver com isso. Esse tipo de crítica é uma crítica acadêmica de teatro, ainda que com referência à crítica de esquerda. Mas é uma crítica de quem não entende de teatro, se não do ponto de vista acadêmico. É uma coisa que quem não entende a linguagem do corpo, que é uma outra esfera de relação no que está acontecendo. Eu tenho o maior respeito pelo Anatol, mas no caso, apesar do grande carinho que sempre senti por ele, para mim, o que ele fez com o Roda Viva foi mais ou menos a mesma coisa que os sábios da igreja fizeram naquela cena em que o Galileu vai mostrar com o telescópio que a Terra não é fixa e gira em torno do Sol. E os sábios da igreja se recusam a olhar os telescópios. É isso aí. Roda Viva é isso. A crítica da época não quis ver, não quis experimentar, porque Roda Viva instaurava uma visão diferente de arte, contraditória com a visão da crítica. Aí a crítica boiou e ficou chamando a gente de irracionalista. Uma crítica tão racional, tão racionalista, que ficou como os sábios da igreja diante do telescópio. Bom, e aí, o que vai acontecer? Muitos desses atores que estavam trabalhando no Roda Viva vêm para São Paulo, para o Oficina, para fazer o próximo espetáculo do Oficina, que por coincidência é justamente o Galileu Galilei. E aí, se instaura um... se instaura um... o início de uma crise, na verdade, o início de uma contraposição, que é justamente os novos que chegam com toda essa nova abordagem da cena, talvez até com uma nova forma de lidar com a organização do grupo, e os antigos da Oficina, que estão lá já há muitos anos trabalhando e acreditando num teatro mais organizado, numa cena mais marcada, numa estética mais limpa. e no Galileu Galilei, esse conflito, quem quiser falar, por favor, viu, gente, eu estou falando aqui, mas, por favor, quem quiser falar, fale. Então, essa contraposição, ela começa a se acirrar, e essa relação com o público que foi impressa no Roda Viva, ela também começa a se intensificar, a se exacerbar no Galileu Galilei. Vocês conseguem ver essa imagem? Não sei se vocês conseguem ver essa imagem, mas é muito significativa. É muito significativa de ver essa interação e também os cabelos, esse corpo, esse lugar de um enfrentamento, não é? Ah, essa água é para mim? Bom, por último, antes de chegar no Graça da Senhora, nós vamos cair, então, na selva das cidades, rumo à destruição do teatro. Nesse espetáculo, o Oficina começa a entrar em contato com o trabalho de Artor e Grotowski e a buscar uma nova corporalidade para os atores e ali na Bobardi vai construir um cenário que vai sendo literalmente destruído ao longo do espetáculo. Isso começa realmente a fazer com que aqueles críticos, aqueles consolidados, nós estamos falando aqui do Décio de Almeida Pras, nós estamos falando aqui do Sábato Magal, do Anatol, né? Eles começam simplesmente a não conseguir mais acompanhar. Na verdade, minto. Na verdade, minto. É... É... Eu vou ler aqui o Sábato, na verdade, é maravilhoso. É... Contraditório ao escrever, precipitado em certas proposições teóricas, José Celso, ao montar um espetáculo, se põe a nu com uma interesa moral que espanta o crítico. Agora que são comuns... Que espanta o crítico. É maravilhoso. É maravilhoso. Pelo que nós não temos mais essas pessoas. Eu acho. Agora que... Agora que são comuns os alistamentos fáceis, José Celso se resolve, se pergunta, se martiriza, se oferece em holocausto. Pode-se não concordar com esta postura do espírito, à beira da demissão irracionalista, mas se tem de reconhecer que anela uma entrega generosa de si mesmo, um apelo irrefreável para os voos altos e os destinos superiores. O espetáculo leva ao paroxismo o guinhol metafísico do jovem Brecht. Trata-se de uma peça de Brecht. A peça caótica, hermética, réplica teatral da alucinação rambodiana num gênio que estava apenas nos seus 22 anos, o Brecht só tinha 22, se resolve numa multiplicidade de caminhos, anunciando até o tão em voga teatro do absurdo. com poder ordenador e lógica cênica irrepreensível, José Celso conduz cada round para a destruição de tudo, imóveis e objetos se vão amontoando nas partes laterais do ringue. Voltaram as duas plateias convergentes da oficina, numa imagem de impressionante eloquência. isso é a visão do Magalde. Já o Luiz Carlos Maciel, que é mais contemporâneo dessa galera, ele vai olhar para esse espetáculo de outra forma. Ele vai dizer o seguinte, então os nossos jovens falam mal? Não é verdade? Não é difícil entendê-los? Não é pouco claro o som que projetam? Não somos obrigados a nos esforçarmos para entendê-los? Ficando desconfortavelmente expostos ao sacrifício de aguçarmos os ouvidos? Pois os nossos atores falam maravilhosamente mal. Eles e seus dentes cerrados, suas vozes nas gargantas, seus gestos aparentemente mal estudados, corpos largados e posições nada estéticas nos forçam a querer entendê-los. É aí o maior problema. Eles não falam nada que o nosso raciocínio bem comportado possa entender. É preciso abrir o peito à destruição e gritar com eles e lançar os manuais e os repositários da moral à estante mais segura para só abri-los quando pudermos encará-los criticamente. É muito legal, né? Bom, aí o que vai acontecer? você pode também se voltar se eu pular isso. Vou pular e você fala? E aí eu volto. Pode ser. com essa história que vai vir também. Está ótimo. Então só vou mostrar uma imagem ali que é o living, que o living e os lobos vêm ao Brasil e vêm fazer uma experiência com o Oficina, uma experiência não exatamente bem sucedida, o experimento deles não é exatamente tão bem sucedido, mas a herança que eles vão deixar é fundamental para o histórico do Oficina. E aí, então, o Oficina começa a querer buscar esse novo, essa nova formação da Oficina, onde esses jovens, na verdade, existe uma questão crucial para se entender como é a generosidade e, ao mesmo tempo, a visão que o Zé Celso tem, porque ele, nesse momento, já é um cara que tem mais de 30 anos e ele consegue olhar para esses jovens de 18 ou de 19 e recebê-los com toda a generosidade e, ao mesmo tempo, assimilá-los cênicamente no trabalho, improvisar e entendendo a essência do que eles estão propondo, não só como princípio teatral, mas como princípio vivencial de existência. Então, o que acontece? Aquilo que era um grupo de teatro profissional que tinha um espaço instituído na cena brasileira e paulista passa a ser um grupo que vive em comunidade. Então, ser da oficina é estar junto, é morar junto, é compartilhar as experiências junto, as experiências, inclusive, experiências com as drogas e com todo o ideário tropicalista e experimental dessa época. Então, assim, nesse sentido, é extremamente ousado da parte do Zé abrir mão desse lugar consolidado para ir para essa direção onde ele não sabe absolutamente onde vai dar e onde ele vai sendo literalmente rechaçado pela crítica dizendo, não, ele está indo para o buraco. Não é verdade, mas durante um certo período se achou. E aí, o que acontece? Depois das experiências do Roda Viva e do Galileu Galilei, para o Zé Celso já não faz mais sentido. Ele não está aqui, não, né? Não. É lógico. Já não faz mais sentido o palco italiano ou essa relação de casas fechadas. Então, eles começam a elaborar um projeto de uma viagem onde eles vão recuperar alguns espetáculos anteriores para fazer um caixa para o grupo e, paralelamente, vão começar a fazer novos experimentos improvisacionais nesses espaços abertos com as plateias, quer dizer, com as pessoas que habitam esses locais onde eles vão. Não é? essa foto é maravilhosa, essa foto é linda. da... é a Esther. É a Esther. Quem me deu essa foto foi a Aurélio Michiles? Faz sentido para vocês? Ela está no acervo lá da Unicamp. tá? Tá. É, então, a foto é dele. Eu não sei exatamente como é que eu descobri a... A foto é dele? Ele bateu? É dele. É dele. Ele tem algumas fotos dessa época porque ele participou. Então, é o seguinte, eles vão, então, fazer isso que eles chamam de trabalho novo, né? E a viagem, ela vai passar pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fazenda Nova e pequenas comunidades rurais ao redor no sertão de Pernambuco, Natal, Fortaleza, Ceará, Belém do Pará e Amazônia, né? Eles começam a chamar essas experiências de happenings, né? Nos tempos livres em que eles não estão apresentando, né? Aí, assim, eu vou numerar algumas experiências aqui, tá certo? Tem uma coisa interessante que, assim, em Goiânia, eles são tomados de uma fúria ideológica ao se deparar numa pequena sala do centro acadêmico da universidade com bonequinhos estilizados representando baianas, previstas e bailarinas clássicas. Então, sob a alegação de que aquela decoração denunciava um gosto cafona e duvidoso, próprio da classe média, só para vocês entenderem a radicalidade do momento, eles partiram agressivamente para a depredação do espaço. o Renato Borges comentou e disse que ele não concordou muito, ficou, ele não participou disso, ele achou um desrespeito à cultura local. É, então, ele era um dos poucos, ou talvez um único, representante dos antigos, né? Eu não sei se Fernando Peixoto ainda estava junto, não. Acho que só estava ele, né? Ele ainda estava fazendo bolívio. Hein? Ele ainda estava na arena fazendo bolívio. Mas, em contrapartida, eles fizeram uma apresentação memorável dos pequenos burgueses lá, para cerca de 6 mil pessoas na Concha Acústica de Goiânia, com galinhas e cabritos em torno do palco, em que o público assistiu atentamente ao espetáculo. Também, em alguns lugares, como Santa Cruz e Mandassaia, no sertão de Pernambuco, eles fizeram apresentações diferentes, né? Em Santa Cruz, uma pequena cidade que vivia da costura, sem nenhum aviso prévio, o Borg e Tessy. Eu nunca descobri quem é essa Tessy. Uma jovem atriz. É a Tessy. Quem? Tessy. O que é o nome dela? Tess Calado. Será? Que é ela? Não sei, eu tentei descobrir, mas, enfim. Eles foram vendados... Eles foram vendados e amarrados na praça em frente à porta da igreja pelo grupo. e os moradores da cidade convocados a trazerem peças de retalhos, amarrarem umas nas outras até completar uma volta na cidade, num rito que resultaria na libertação do casal. A participação da população foi um sucesso e, como em todo happening, surgem situações inusitadas, foram interpretados como empresários artísticos. empresários artísticos. Empresários artísticos. Inclusive, eles parecem que depois falam, não é? Seria bom que vocês voltassem aqui para fazer empresariar a gente. É engraçado. Você comenta numa carta em 1980. Bom, tem uma outra que é muito engraçada que é em Mandassaia que eles resolvem construir uma ponte sobre o rio para deixar um legado para a cidade. Então, eles saem a carta de pedras pesadas o que consumiu o dia inteiro de trabalho e, no fim, resultou numa empreitada um pouco mal sucedida porque acabou acarretando numa barragem. É uma cidade que o Canato falou que ele vai e pega um... Estava todo mundo carregando e cantando é uma pedra, é uma pedra, é uma pedra no caminho. Ele vai lá e pega um caminhão pagam o caminhão e chega com o caminhão, trabalhadores. Contratam a galera para ganhar dinheiro. É, lógico. E o pior é que tinha uma ponte aqui em 200 metros, segundo o Renato. E ficou inútil porque a água não passava mais embaixo da ponte. Essas experiências, elas, de alguma forma, elas revelam esse lugar da marginalidade, do experimento, de uma geração que está descobrindo uma nova forma de abordagem diante do teatro e diante da própria vida. E, evidentemente, que acontecem abusos, desmedidas. Algumas pessoas, não só dentro da oficina, mas fora da oficina, morreram nessa brincadeira com as drogas. a gente tem lá o Lenny Gordon, guitarrista, que dizem que tinha botado as mãos no forno. Nós temos o Arnaldo Batista, que se jogou. Mas o Lenny não morreu? Não, o Lenny não. Nem o Arnaldo. Não, não morreram, eles estão aí. Teve uma oficina que morreu, eu acho. Morreu? Samuca. Samuca, né? O Henricão foi ser cuidado pela família, não é isso? Ele foi ser cuidado pela família. Enfim, inclusive, só para marcar, em Belo Horizonte, numa dessas viagens de ácido, acho que um ator ficou incapacitado de entrar em cena e o Zé, pela primeira vez na vida, resolve que ele vai entrar em cena. Coisa que, antigamente, ele era quem o diretor, né? E, de repente, ele entra em cena fazendo isso. E aí, existe, talvez, a versão mais bem sucedida dessas experiências seja Brasília, né? Na UNB, que são 5 mil espectadores, a maioria dos jovens estudantes, né? E eles usaram todos os espaços da universidade. Vou ler um trechinho aqui, ó. O público atento acompanhou e interagiu com a apresentação que se aproveitava dos grandes espaços abertos do campus universitário para, a partir de um roteiro aberto, improvisar um rito bastante similar à experiência do Liventíata, em que a relação com o público era explorada ao máximo, podendo alongar ou até mesmo desviar a ação. O Oficina finalmente abandonava na prática o que já anunciava há tempos. O espetáculo teatral já não mais existia nos modos anteriores e era substituído por um rito de passagem, performático, um happening em grandes dimensões. E aí, o que vai acontecer? esse Paradise Now do Oficina, o Paradise Now na verdade é uma referência a um espetáculo do Liventíata, né? O texto que você acabou de ler, de quem? É meu. É meu, mas depois eu te dou um negocinho, se você quiser. um negocinho. Eu quero também. O negocinho é um pendrive. Eu quero também. Ah, gente, não é um negocinho. Geral que é um negocinho. Não é um negocinho. achou que é também. E no contexto, você está falando dessas coisas. É, então, no contexto, então, o que acontece? Bom, depois de todas as experiências malucas, eles resolvem voltar para o eixo Rio-São Paulo para mostrar o resultado da experiência. De certa forma, existe um certo recuo porque eles resolvem pegar esse roteiro aberto que vai se construir junto com o público daquele dia em teatros fechados. Então, acho que eles pegam, eles começam no Rio, Tereza Raquel, acho que estava ainda meio em processo de obras e eles aproveitam essa circunstância para brigar o Graça Senhora. Eles tinham um rito todos os dias, eles, às 18 horas, eles iam para a praia, tomavam um banho de mar, já calibrados, né? E iam rumo ao teatro, né? Quando eles chegavam no teatro, o público já estava lá dentro e eles todos... Grande parte também calibrados. Grande parte também calibrados. Acho que tinha uma relação entre... Tinha um equilíbrio. Tinha um equilíbrio entre os atores e o público. É que já não era mais uma relação de espetáculo, envolveram a peça. era uma situaçãozinha com um rito aberto no qual elas sabiam que não participavam e também se preparavam para ele. Como vários espetáculos daquele período. Hoje é dia de rock. É, total. É que hoje é dia de rock que era mais cariódico. Talvez no começo, né? Talvez no começo. Porque depois tinha 400 espectadores. A maior parte não sabia daquilo. Você era espectador que sabia? Não. Sabia. Mas é que você viu aqui no Rúdios Cobar ou lá? Eu vi aqui no Rúdios Cobar e aqui na oficina, nos dois lugares. mas eu, depois que vim a saber que eles estavam sempre com ácido e tal. Ah, você não sabia, princípio? Sabia. Você tinha 15 anos. 16, 17 anos. Ah, você ainda estava em trânsito? Não sei. Não, mas é um pouco... Não, eu só fui experimentar coisas muito tempo depois. Mas a maior parte dos espectadores eu identificava como pessoas comuns, entre aspas. Inclusive, por isso, o choque dos repolhos, da violência, a catarse, né? Porque se fosse uma viagem toda paralela com os atores, não sei se ia acontecer aquele confronto que acontecia. Você lembra de... Só para pegar. Você lembra de alguma coisa? O que você lembra dessa experiência de estar no Brasil? Bom, para mim era muito esperado, quando eu podia ir à noite, porque era uma espécie de uma catarse, por causa da repressão toda policial que se experimentava nas ruas, de expressão e de censura a jornais, etc. Então, no interior do teatro eram possíveis muitas coisas que fora não eram possíveis. Então, era toda uma energia muito forte que explodia ali dentro, né? e isso durava duas noites, duas partes e começava às nove da manhã e terminava às três e meia, às vezes quatro horas da manhã, porque a cena se estendia a de Libiton, né? E... É, eu, por exemplo, não tomava nada, nem fumava, mas eu acabei me integrando à parte dos atores, ao discurso dos atuantes. Então, eu repetia as palavras mais deles do que as palavras que eles pediam para o público repetir. Então, como eu já tinha decorado a parte deles, eu acabava falando a parte deles. Isso era... Eu e outras pessoas, talvez, também. Algumas outras. Isso era totalmente incorporado pelo grupo, né? Não tinha... E depois, às três horas da manhã, por exemplo, nos reuníamos e... para alguma coisa coletiva, ainda fora do teatro, mas eu me integrava sem o problema de ter que participar do ritual de substância ou de droga, sei lá. Ou seja, na verdade, não era necessário. Não era necessário. Pela duração e pelo envolvimento, isso era suficiente e não precisava das drogas. Pela situação política toda, pela... Pela sensação de liberdade. Pela liberdade que se... Havia um baile no meio, havia exercício de atravessar uma cordilheira em cordas, né? Feito pelo público e pelos atores. Havia o jogo dos repolhos, toda essa participação. E... havia uma cena em que a gente dormia pelo prelúdio de amor e morte de Cristão e Isolda por 40 minutos tocado numa... Ah, eu tenho essa imagem aqui, ó. Tocado numa vitrolinha. Olha lá. Uma vitrolinha muito precária. Todo mundo estava leitado no chão. Leitado. Quem dormia, dormia. Relaxava. A luz diminuía. Isso era 30 minutos. Então, era um... Um intervalo de morte, né? Depois, um grande baile de renascimento. Tinha um conjunto... Um ritual mesmo. Depois, um grande baile de renascimento com um conjunto de rock, com bateria, guitarra, então, tudo. E um grande baile mesmo. Uma cena de aproximação de duas plateias em que as pessoas se namoravam bem, faziam o que bem entendiam. O troço era tão maluco que as drogas eram dispensáveis. Eu não sei... Eu não... Eu desconhecia. Sabia o que era, mas desconhecia que tivesse uso de ácido. Depois, eu fiquei sabendo que era comum o uso de ácido. Mas tinha um negócio de que eles pediam para a plateia picar seus RGs? Talvez em algum dia, porque havia mudanças, né? Mas eu não peguei esse dia. Teve dia que a gente saiu para a rua daqui e a polícia estava parada com gamburões e tal. Então, de mãos dadas, né? 100 pessoas de mãos dadas, assim, numa fila indiana, numa fileira. Isso era um desafio, né? Um puro desafio. Era um risco. Era um grande risco. Então, eu lembro de uma... Iam de mãos dadas para... até a brigadeira e voltava. Isso não vou descolver, a intervenção do ano. É? Mara. Não, mas sempre que a polícia intervença. Aquela é uma atitude perigosa, realmente, que desafiou. Não vou descolver também, lá em cima, naquele pátio, que era o estacionamento, também aconteciam coisas assim desse tipo. Eu vou ler aqui... Um enfrentamento, né? Para a polícia, né? Eu vou ler aqui um trechinho. This night, we don't play. Esta noite, o show vai parar. Enquanto não ficar claro o que é que nós estamos fazendo aqui. O que é que eu e você estamos fazendo aqui. Mas nós sabemos que nós estamos mortos. Nossa força é muito grande para caber em nossa relação, meu amor. Um dedo me apontou. O teatro está morto. E eu vi que esse dedo era o dedo de um cadáver. Adeus, meu amor. Vamos morrer sem nos conhecer, sem termos nos beijado nunca na boca. Um monte de pessoas estraçalhadas, não solidárias. Teatro canhoto, sem regras, sem padrão. Teatro impulso, teatro energia pura. Fogo nos teatros, onde existir teatro. Construir teatros, onde não houve teatros. Legal, né? Esse texto... Esse texto... É o Graça Senhor. Está numa matéria de lançamento de O Jornal, no Rio de Janeiro, em 72. Era um roteiro coletivo. Fazer parte do roteiro, né? Escrita coletivamente. Tem uma coisa que é assim. Existe um convite para que o público venha participar. E tem certas pessoas que não se sentem intimidadas, não querem. Então, essas pessoas, de certa forma, elas vão ficar meio fora da brincadeira. E, assim, isso eu já não sei dizer se é real, porque eu estou falando com uma pesquisa acadêmica, então eu estou a partir da visão desses críticos, desses relatos, onde, de certa forma, essas pessoas que se recusavam a participar eram um pouco afrontadas pelos atuadores. Porque já não eram mais atores, eles eram chamados de atuadores, não era mais teatro, é teatro, e não era mais uma apresentação, era um happening que se construía a cada dia nessa interação com o público. Havia um roteiro, sim, mas era um roteiro a ser modificado todos os dias a partir dos acontecimentos que emergiam naquele dia, naquela experiência. Então, eram experiências únicas. eu lembro que tinha bastante gente mesmo que entrava em processo histérico e pedia para bater nele, a pessoa pedia para apanhar. Me bate, então, se vocês querem bater, me bate. Aí o Zé falava, bate nele, vai lá e dá bora. Às vezes, a pessoa apanhava mesmo. Isso gerou, acho que, duas interrupções do espetáculo pela polícia. A polícia ficava com queixa, né? Com queixa, né? Não, já era um queixa e o espetáculo foi suspenso. Ah, entendi. Era uma catarse mesmo, muita gente, processo histérico. Eu vou ler aqui uma... Clóvis Garcia. Clóvis Garcia, quem foi da ECA nos anos 90 sabe. Para se assistir ao novo espetáculo da oficina, é preciso, em primeiro lugar, estar preparado para tudo. Para gritar, para dançar, sentar-se no chão, ser arrastado por uma corda e até brigar com o seu vizinho. Porque a criação é coletiva e a separação entre público e atores é intencionalmente destruída aos poucos. Em segundo lugar, deve-se estar preparado para uma entrega ao espetáculo no plano emocional, sob pena de se ficar marginalizado. Em terceiro lugar, é preciso abandonar qualquer conceito anterior sobre teatro, como espetáculo. E aqui se assiste, para participar de um rito, como teriam participado os gregos da procissão dionisíaca primitiva, os cristãos do drama litúrgico medieval e os bantus nas suas teatralizações mágicas. Não é bom? É bom? É bom? Eu não sei se interessa, isso aqui só interessaria se eu pudesse ler, que é um pouco o roteiro da coisa. Interessa? Que eu leia o roteiro? É. Bom, torna-se interessante abordar certas passagens cênicas que ajudam a ilustrar o clima de amio-deixo que o espetáculo suscitava. A primeira parte do espetáculo, após a apresentação emparedada dos elementos que compunham aquilo, que não era intitulado como teatro, porque, como falei, eles chegavam no teatro depois da plateia e eles ficavam assim, os atores, os atuadores, os éios, os atuadores ficavam assim na parede. E cada um falava o seu nome e dava o seu número de RG. Depois desse momento, construía-se numa estrutura de aula como espectadores, numa estrutura de aula com os não mais atores, mais atuadores, explicando aqueles que eram recusados como espectadores, mas convidados à participação, o desejo de construírem juntos algo verdadeiramente genuíno, rompendo com os papéis sociais que cada um ali assumia perante o grupo e a sociedade. O contato somente será possível se a sala entregar, mesmo que secretamente, seu pensamento secreto. É solicitado, então, que cada um dos elementos presentes escreva num papel seu pensamento secreto. Esses papéis são reunidos todos e lidos em voz alta para que o conjunto ali presente tenha uma amostra do que se pensa cada um dos indivíduos que a compõem, formando uma ideia de coletivo. tratava-se do início de uma convocação à interatividade. Era solicitado, então, que os RGs de alguns fossem queimados ou rasgados por seus próprios portadores, como um ato simbólico. Como um ato simbólico. Surge daí a... É isso mesmo? Espera aí. Deixa eu ver se eu pulei. Desculpa. De negação à massificação, numa ação em relação ao público mais invasivo e radical do que as realizações dos espetáculos anteriores. Aqueles que se recusavam eram taxados de caretas legais e passavam a ser a própria representação do sistema, sendo desafiados à cena e intimidados constantemente, enquanto os outros que embarcavam de cara na viagem, misturando-se aos atores, eram acolhidos como parceiros. Logo, a plateia encontrava-se dividida em duas facções, como também a teoria apresentada pelo roteiro de um ser esquizofrênico, um indivíduo repartido em dois, em luta consigo mesmo, prisioneiro social de uma estrutura injusta, que lhe permitia certos privilégios por fazer parte de uma minoria com acesso à informação e ao consumo. E, paradoxalmente, um ser com uma energia aprisionada e um potencial criativo reprimido, que poderia ser despertado através do ato de autodoação na ação. Esse momento é sintetizado como aula de esquizofrenia, representado por ações coletivas dos autuadores em roda, pulsando para dentro e para fora do círculo central, como um organismo, às vésperas da ebulição. O Zé dividia alguns espectadores com batom vermelho pelo meio, assim, sabe? Ah, é? Ele sempre me escolhia para dividir. Sujava toda a roupa, assim. Sujeito dividido. Que ótimo. Corpos sobrepostos numa pirâmide corpórea, oscilante e passível de queda. Alguns outros são amarrados. nós optamos por fazer o anti-espetáculo, onde os valores de ritmo, ordem, boa produção, não importam. E nosso espetáculo passa a ser uma investigação conjunta com as pessoas da sala. Por que estamos aqui? Por que vamos continuar a divertir, impressionar e moralizar vocês? Por quê? Para quê? Para quem? Bom, no outro trecho é proposto a lobotomia dos cérebros. E aí é que eles pegam os repolhos e põem numa bancada e picam os repolhos. Né? Tipo, fazendo uma lavagem violenta e cerebral sobre os cérebros. Primeiro botavam em saquinhos e trançados, assim, plásticos, e aquilo virava uma arma, né? De bater. Aí eram destruídos assim, né? com uma massa, né? Com uma bola de futebol dentro. Uma bola de futebol, é. Com uma bola de futebol dentro desse saquinho. Isso. Ah, é isso. Na sequência, na sequência, surge a descida aos infernos. Todos carregam bolas de futebol embrulhadas em antigas bolsas de rede. Dessas que carregam limões nas feiras. E num ato autoritário, batem-nos que ainda resistem a se entregar num espancamento coletivo, metáfora da ditadura. Mas as pessoas admitiam fazer parte de um time ou do outro time. Esses casos de histeria não eram assim tão comuns, né? As pessoas faziam o jogo. Mas era meio que o jogo, né? Era um jogo, né? Faziam o jogo. E era mais ou menos o clímax de tudo. Isso aí. Surge daí a estátua do consumo, como alegoria à sedução que a propaganda infringe sobre o coletivo. Um dos jovens atores de torço nu é exposto ao público que é convidado a jogar nele farinha, iogurte, pasta de dente e várias outras melecas de supermercado, transformando a figura numa instalação viva construída a partir da ação de todos. A submissão agora é quase total. Iniciam-se os jogos de imbecilização. A plateia deve obedecer ao comando de tabuletas que solicitam dela miados, batidos, urros e a repetição de slogans idiotas. Criar é obedecer, guerra é paz, os incomodados que se mudem. É a hora de um grito alto e coletivo, um vômito do veneno que os penetrou e deve ser expelido, ou mesmo apanhar e defender-se ou bater ou assistir indiferente. Agora vencidos, embrutecidos, sem mais a vontade de querer, é hora de morrer. Entregar-se ao silêncio, todos deitam no chão e ficam por um tempo interminável, absolutamente sem ação. Depois, 40 minutos isso. A duração do Pelúdo de Amor e Morte de Cristão e Isolda numa aviação é bem longo. O Zé trazia numa vitrola daquela de... A trilha de som assim que era difícil escutar todo mundo em presente. E se concentrar muito, né? Concentrar muito. Silêncio. Mas todo mundo escutava porque duas da manhã, três horas da manhã. Escutava qualquer coisa. É justamente para dormir. Era super necessário, inclusive, essa coisa. Não tinha que ter, senão não dava para continuar. Porque continuava ainda, né? Depois, renascem do sonho para a comunhão dos corpos, em que beijos, abraços e até toques mais íntimos podem surgir. Dançam, comungam sal e amendoim e embarcam no navio de Serafim Ponte Grande, debaixo do Equador, todos cantando e comendo abacates. Sal, amendoim e abacate. Mal? Essa coisa do sal era muito erótica, você tem que comentar. Essa coisa do sal na boca era uma coisa erótica até não poder mais. Era bem erotizado, com amendoim e com sal na boca. Conta mais. se podia beijar, já entra outro chão. É que subia pressão, né? Subia pressão, Sérgio. É que subia pressão. Subia pressão. Alguém pega o amendoim e unta de sal a boca do outro, a língua do outro. Aí tem jogos de língua. Tudo isso era muito estendido no tempo. São duas noites com seis horas cada noite. Então, tudo é muito trabalhado, muito urinado. Então, o sal era uma coisa, assim, distribuída como uma comunhão mesmo, mais erotizada. Porque assim, lido assim, fica uma paródia. Não sei nem quem escreveu isso. Quem escreveu isso? Só que eu tirei de vários trechos de descrições. Bom, aí eu acho que tem essa coisa de voltar a querer, né? Depois de que morre, você tem que voltar a querer. E aí, por fim, existe um jogo com o bastão, né? Que de alguma forma sintetiza a construção de algo em comum, né? Era pedido, assim, para as pessoas fazerem improvisos com esse bastão. Mas 20 pessoas duravam muito tempo. Cada um fazia uma mímica com o bastão. E a mímica sempre estava relativa as pressões cotidianas daquele momento e esse jogo do bastão, né? bom, eu tenho aqui só uma imagem do Zé no meio dos jovens para a gente ver. é jovem, né? É jovem, não é jovem? É. É jovem, não é? É jovem, acho que ele está com 34. Por aí, né? Quando lá no começo eu apresentei o teatro de arena e o teatro oficina através daquelas duas imagens, né? Ao longo desses anos, se a gente fosse pensar agora um possível abraço entre esses dois criadores, o Boal e o Zé, ninguém diria que quando eles estavam totalmente convergidos em meados dos anos 60, que eles iam trilhar caminhos tão opostos, apesar de combativos sempre, né? E aí entra uma questão muito delicada que, ainda mais nos dias de hoje, eu nem sei, eu acho delicadíssimo abordar, mas assim, de uma inteligência de esquerda que negava completamente as experiências experimentais do teatro como algo alienante, como algo não significativo para o teatro, né? e o Zé se arrisca a sair desse lugar de predileto, né? para esse lugar desconfortável de um filho pródigo. E aí, para os críticos da época, ele de alguma forma vai entrar num processo de calvário, num processo de decadência, né? E o Graça Senhor, de certa forma, ele marca para essa crítica esse lugar. só que, se a gente analisar através desse percurso todo, desses espetáculos que a gente pontuou rapidamente, a gente começa a descobrir que aquilo que foi sinalizado pela crítica como um epílogo, na verdade, era um prólogo. Era um prólogo de um novo momento, né? Era um prólogo de procedimentos, métodos, e a forma de olhar e fazer teatro completamente diferente daquilo que ele vinha fazendo ou do que essa geração vinha fazendo. Então, de certa forma, ele se opõe à própria geração dele para ir de encontro a uma geração mais jovem para buscar uma nova forma de fazer teatro. Então, eu coloco uma outra imagem, além dessa imagem do filho predileto que torna-se pródigo, para trazer essa ideia do fóssil para o místio. Se ele, de alguma forma, foi olhado como um fóssil no sentido de um dinossauro em processo de decomposição, em verdade, ele estava construindo princípios para uma trajetória onde ele ia sinalizar toda uma forma de fazer teatro que as próximas quatro gerações iam se alimentar dela e, de alguma forma, chegar onde a gente está hoje. Entendeu? E que tem também uma característica onde o político está totalmente imbricado com o comportamental. Onde essa questão da liberdade política, ela também está ligada no lugar da liberdade do corpo, da liberdade do indivíduo. Então, essa erotização que você coloca e que também vai ser marcada em todos os outros espetáculos, evidentemente, que tem um período depois do graça-senhor nós temos ainda as três irmãs e depois isso já no final dos meados de 70. E aí eles vão se exilar no período e depois eles vão passar a década de 80 meio num casulo artístico, eu chamo de casulo artístico, porque são vários experimentos, mas que acontecem mais para quem está ali naquela experiência do que exatamente nesse lugar de uma temporada ou de apresentações. E para muitos da geração deles, da geração do Zé, o Zé, ele está num lugar marginalizado como se ele estivesse morto. Mas, em verdade, quando chegar nos anos 90, ele vai ressurgir com toda a força e todas as características que a gente viu no Cacilda, no Hamlet, nos sertões, elas, de alguma forma, já estavam apontadas no Graça Senhor. A interatividade com o público, a ideia de uma roteirização, de um texto que dialoga com o contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, parodia esse contemporâneo dentro de um comportamento desregrado, irreverente, paródico. a música, a presença da música, essa coisa de não marcação, uma coisa mais solta. Vocês podem me ajudar? Tantas coisas. O primeiro é também um momento em que ele abandona aquele texto. É a primeira dramaturgia escrita coletivamente aqui no grupo. Esse é um ponto muito importante. Eu queria só lembrar que logo em seguida a peça é censurada, ele não consegue mais realizar a Graça Senhor. é verdade. É aqui, em São Paulo, que é tão perto? É, eu acho que é isso a minha fala, acho que não tem muito mais o que falar. obrigada, obrigada, é um prazer. eu passo agora a voz para o agradecer a Sibeli e ao Marcos. eu também, eu também agradeço, eu também agradeço, hein? E também fora tem. Nós é que agradecemos, né? Nós é que agradecemos a gentileza de estar aqui. Bom, eu vim trabalhar numa oficina em 2012, agora, estamos falando em 2012, e eu vim para fazer, eu não podia imaginar que eu estaria aqui nesse lugar, nesse momento, porque na verdade eu vim para a oficina em 2012 para trabalhar como ator, queria atuar, apenas isso. eu entrei para fazer Macumba Antropófaga, a segunda temporada de Macumba que a gente realizou, talvez muitos de vocês tenham visto, aqui no circo, aqui no terreno, aqui ao lado, né? E em seguida, fiquei também para acordes, onde a gente montou e fez uma temporada no mesmo ano em 2012. Então foi um ano muito generoso para mim, porque eu peguei duas montagens muito potentes e muito diferentes aqui na oficina e trabalhando como ator. conciliar isso com a dedicação ao mestrado era bem difícil, então o Marcos muito generosamente ele me sugeriu que eu mudasse meu projeto de pesquisa na USP, eu tinha entrado no mesmo ano no mestrado na USP, mantendo meu background em performance, mas que passasse a compreender a luz da performance o trabalho na oficina. De modo que em Macumba eu estava só como ator, em acordes eu estava na tabuinha como ator e como pesquisador, então o Zé vacilava eu anotava alguma coisa para não esquecer que a memória também não é tão boa. E aí o resultado disso é uma dissertação, são 191 páginas onde eu refaço na verdade essas possibilidades de relação entre a performance e o teatro-oficina e culmino com as experiências mais concretas de Macumba e de Acóis. O nome dessa dissertação é A Pulsão Performativa de Jaceguai. Jaceguai, como vocês sabem, é essa rua que passa aqui, que cruza com a rua Lina Bardi e é Jaceguai 520 é o endereço da oficina desde 1961, desde agosto de 1961. Jaceguai, vou até dar uma afilada aqui, porque tem uma coisa que eu optei por chamar o meu trabalho na oficina do oficina várias vezes por Jaceguai por acreditar que assim como indígena, isso é super interessante, indígena significa ao pé da letra gerado dentro da terra que lhe é própria, originário da terra em que vive, ou seja, o indígena ele pertence à terra, não é a terra que pertence a ele. Nesse sentido é o contrário de alienígena. Indígena é o contrário de alienígena. Isso é louco. Eu entendo que o oficina pertence a essa terra. Está aqui desde 1961 e ele pertence a essa terra. Mais do que essa terra pertence a o oficina. Chamar Jaceguai de oficina de Jaceguai para mim nesse contexto é uma questão política, ressaltar a resistência desse grupo nesse lugar e entender que a terra é esse teatro e esse teatro é a terra. Há uma identificação total entre a terra e o teatro nesse sentido. Bom, ao pé da letra Jaceguai significa vale da lua. O Zé apresenta uma outra definição de origem determinada. Tem que perguntar a ele, não sei se a Sibere sabe, mas ele fala que é come cabeça. Não sei exatamente de onde o Zé tira essas coisas, mas no dicionário é vale da lua. O Zé chama de come cabeça, o que faz todo sentido com a ideia de antropofagia que foi trazida por esse teatro já há tantas décadas. depois da fala da Joana eu fiquei pensando aqui que me resta talvez a tarefa mais árdua mesmo que é encarar o que acontece depois. E aí existe um buraco de reflexão teórica muito grande depois das três irmãs e a gente só começa a pensar a oficina mais claramente a partir da reinauguração do terreiro eletrônico e tal já nos anos 90. existe um buraco de reflexão nesses anos 70 e 80 que é muito louco a documentação é mais difícil é o período do exílio e tal. Eu vou tentar dar conta um pouco desse período porque eu acho que se eu não fizer isso tenho impressão que ninguém vai fazer no simpósio. porque o Mauro Mexes ele vai vir aqui para falar acho que ainda tem umas duas semanas é isso? O Mauro ele foi responsável por talvez um único trabalho sobre a oficina nesse período chamado uma pulsão espetacular ele tem um viés psicanalítico mas enfim super também experiencial daqui ele vai identificar esse período como um período pulsional quer dizer um período que é da ordem do desejo onde as coisas aconteciam na ordem do desejo o Zé queria a máquina do desejo ela existia ela tentava fazer uma série de coisas os planos estavam aí para tudo acontecer no entanto é um período que não tem espetáculos de temporada você não tem a oficina realizando nenhum espetáculo que ficou em temporada em cartaz existiam atos existiam teatos existiam happenings se você preferir mas eu vou tentar um pouco mais cronologicamente voltar um pouco até para até pegando um pouco das coisas que a Joana falou para poder entender um pouco mais o que é que é essa passagem para o teatro a gente vê hoje não sei se vocês lembram disso não sei se tem algum lugar aqui a gente escreve teatro-oficina hoje com o R entre parênteses a gente acha que é porque é cool é design não é porque é design é design é porque é porque é teatro e é teatro é teatro e é teatro para entender esse teatro um pouquinho melhor eu vou ter que voltar um pouquinho tá para aqui até para as falas mesmo da própria Joana mas vamos lá bom aqui a gente já falou um pouco vou dar uma pulada mas enfim a gente viu já o Borges falou muito bem aqui da primeira fase do Oficina que é até 1967 que é a fase de dedicação uma dedicação muito intensa à pesquisa do Stanislavs que é a pesquisa do Brecht e a revolução que representou o Rei da Vela uma revolução estética que a própria Joana já falou aqui um pouco me interessa mais já que eu estou interessado nas possíveis relações entre o Oficina e a performance me interessa mais nesse caso o Roda Viva do que o Rei da Vela o que é interessante é que você tem uma revolução no Rei da Vela uma revolução estética para o Teatro para o Teatro Oficina para o Teatro Brasileiro para a cultura brasileira se a gente pensa que aquele é um dos centros de radiação do tropicalismo e menos de um ano depois com essa direção que o Zé faz no Rio a gente tem uma segunda revolução então a gente tem tanto que o próprio Zé ele costuma falar que Rei da Vela e Roda Viva são uma mesma peça faz parte de um mesmo projeto de uma guinada como o Tite fala na matéria dele mas qual é essa guinada qual é essa revolução do Roda Viva que não existiu no Rei da Vela isso é muito interessante é essa quebra da quarta parede que o Rei da Vela ou seja tudo aquilo que o Rei da Vela colocava ainda no plano estético do enfrentamento daquela esbórnia que era criada do Rei da Vela daquele escracho que era criado aquilo avança no corpo do público então apesar da fragilidade reconhecida do texto do Chico o que o Oficina faz o que o Zé faz naquele momento é tomar aquilo como pretexto para poder junto com aquele couro que ele veio a chamar de couro genial e porra louca de palavras do Zé ele descobriu um couro genial e porra louca no Rio que vem para cá eles conseguem fazer essa cena sair do palco e ir para a plateia voltando a minha ideia de sempre uma relação com o que amplamente se entende como campo da performance é super interessante que você vai ver num outro contexto lá nos anos 90 o Hans-Hierleman o Lehmann do chamado teatro pós-dramático que não tem nada a ver com Oficina é bom que se diga mas ele fala uma coisa muito interessante que uma das características desse teatro criado a partir dos anos 70 é a mudança do eixo intracênico leia-se o drama o conflito a personagem vocês aí e a gente aqui eu e ele ali ele ali interagindo lá com a tecnologia dele e a gente aqui fazendo a cena aqui a mudança do eixo intracênico para um eixo um eixo extra-sene um eixo em que o conflito se dá entre o público e os atuadores isso acontece em roda-viva embora não tenha nada a ver com o que o Lehmann vai chamar bem depois de pós-dramático se referindo muito mais ao teatro alemão e a Bobby Wilson do que a qualquer outra coisa eles conhecem completamente então deixa eu pegar aqui para a gente entender melhor então valoriza-se o acontecimento cênico o instante presente a relação irrepetível aqui e agora diluindo-se as fronteiras entre palco e plateia roda-viva vira o eixo do teatro abre a cena faz o texto do Chico apenas um pretexto para um corpo a corpo um corpo a corpo do público com os atores e para a provocação aquilo que entendiam ser uma consciência débil burguesa daí toda a polêmica relacionada a uma cena que eles usavam um fígado então aquele fígado quando batia no público o cheiro daquele fígado quer dizer que é um teatro que não está mais não é um teatro só da escuta não é um teatro só da visão é um teatro também do cheiro imagina o cheiro daquele fígado para aquelas pessoas nunca tinham visto nada parecido como aquilo então aquilo é muito impactante para o público da época isso é é mais ou menos é isso que eu procuro perceber na na dissertação é mais ou menos uma resposta brasileira a um contexto mundial é que estava vivendo um turn point assim na arte é é muito mais uma coincidência no espírito do tempo do que exatamente uma do que exatamente uma uma resposta do que não existe não existe nada as coisas aconteceram ao mesmo tempo o Zé não não viu o living theater ele fez isso aqui não existe isso enquanto o living estava fazendo lá o Paradise Now o oficina estava dando a guinada dele aqui é uma resposta a um tempo então você tem artistas visuais à época abandonavam a ideia de pintura de escultura estrito-senso e eles começavam a criar ambientes o próprio Elliot Sica já tinha feito isso aqui também no mesmo tempo dentro dos quais o corpo do público passava a ser parte da obra quando não esses artistas faziam do seu próprio corpo o suporte e o objeto de arte que nesse caso não é mais um objeto passa a ser uma situação estamos bem na origem da performance esse corpo ele passa a criar uma situação com aquele outro corpo que veio me ver estamos falando aí por exemplo de Joseph Beuys de Carlos Neiman dos chamados acionistas de Viena uma ação muito pop conhecida da Yoko Ono chamada Cut Peace onde o público vai cortar o vestido dela quer dizer a obra não é a tesoura a obra não é o vestido a obra não é o corpo da Yoko a obra não é o público a obra é toda essa situação do público cortar o vestido da Yoko os happenings do Alan Kepler nos Estados Unidos os happenings do Jean-Jacques Lebel na França na Europa mais precisamente da banda do teatro vinha o Living Theater tinha o performance group do Richard Schechner tinha o próprio Grotowski já na época também isso para citar só alguns exemplos isso assim sem falar por exemplo em Led Zeppelin em Janis Joplin nos Stones em The Doors sem falar em New York Dolls sem falar em Velvet Underground The End of War sem falar em Jimi Hendrix o Zé tem uma declaração maravilhosa que ele fala que ele fala assim você ouve Jimi Hendrix e vê que aquilo é Arthur você ouve Jimi Hendrix e vê que aquilo é Arthur é foda pensar isso quando você pensa o Jimi tocando e aquele tremor do Jimi Hendrix tocando pensar que aquilo é Arthur então quer dizer os caras estavam antenados a tudo isso fora a literatura beats também Jack Kerouac William Burst estou falando na verdade de um caldo de contracultura que provocava uma nova maneira de pensar a arte naqueles anos 60 estamos nos anos 60 esse antenado você fala quando a gente diz você está antenado com alguma coisa parece ser uma coisa consciente mas talvez seja até um antenado inconsciente esse inconsciente do mundo acontecendo mas também tem aspectos bem concretos eu já falei inclusive aqui com o público tem que lembrar que o Oficina fez temporada e aí são as coisas malucas sincronias da história o Oficina fez temporada de O Rei da Vela em maio de 68 na França não é assim está tendo um negócio lá em maio lá em 68 não o Oficina estava lá fazendo temporada do Rei da Vela então é da ordem um pouco do inexplicável também foi interrompido no dia 10 de maio a cidade parou essa nova forma de pensar a arte ela pode ser muito grosseiramente resumida a ideia de que essa arte é um instrumento de transformação da sociedade mas ela não é um instrumento que a arte foi muitas vezes para as vanguardas russas por exemplo submetida a ideia de revolução submetida a um Estado autoritário ela é um instrumento de transformação no outro sentido essa arte ela não pode mais se reduzir a um papel conflitário mas ela não pode servir a um Estado ou o desejo de instauração de um Estado autoritário ao mesmo tempo ela não pode se sustentar mais no papel sublimatório ilusionista representacional o papel de velar os conflitos sociais aquilo que o Brecht chamava de teatro culinário ela não pode ser mais o teatro não pode ser mais culinário ao contrário essa arte deve desvelar esses conflitos sangrar a pletora social se ela furasse aquela coisa e tudo aquilo pudesse sangrar ela tem essa função nos anos 60 eu estou falando para além do teatro falando das artes visuais também da literatura também enfim por isso ela não pode ser reclusa mais ao palco ela não pode estar mais reclusa a galeria ela não pode estar mais reclusa ela não pode estar no livro apenas ela tem que ir além ela tem que ir para a vida onde ela pode enfrentar os tabus da cultura leia-se a família o Estado a igreja a moda o show business enfim o modo como esses aparatos de saber e poder eles agem sobre os nossos corpos disciplinarmente era isso que estava em questão naquele momento nos anos 60 de maneira mais ou menos politizada a arte deveria enfrentar esses temas bom Roda Viva na Ordem Roda Viva Galileu na Selva das Cidades um encontro com o Living Theater que eu vou falar aqui agora rapidinho Graças Senhor e As Três Irmãs no Limite As Três Irmãs é montado no Limite acontece no Réveillon de 1973 para 1974 nesses digamos 4, 5 trabalhos você vai ver justamente essa esse racha na oficina que você já falou vou ficar me repetindo mas que era um racha também na sociedade duas maneiras diferentes de de engajar o corpo um engajamento direto nesse sentido o teatro ele passa a ser acho que é muito o sentido do Graças Senhor ele passa a ser uma oportunidade de encontro antes de tudo uma possibilidade de celebrar alguma coisa de comunicação direta esse termo aparece aparece muito nos documentos da época do Zé e do Grassego comunicação direta preciso fazer uma comunicação direta não é mais personagem é comunicar diretamente com o público é isso que o Álvaro também estava explicando a partir da experiência dele mesmo o Roda Viva se você me permite falar eu estou relendo uma entrevista do Zé sobre como é que começou o trabalho novo publicado no Bondinho que depois eu vou passar para vocês no curso eu tenho uma longa explanação de como chegou e ele cita o Roda Viva por exemplo quando foi remontado em São Paulo coincidiu mudou totalmente de significado porque caiu exatamente na época do grande movimento de rua então ela passou a catalisar uma carga incrível de todo aquele momento então é bem isso que você falou ela fala que a rua entrou no diário é mesmo o Roda Viva mudou de significado a partir do que acontecia na rua isso permanece numa cena no Galileu Galilei que é a cena do carnaval em Florença Roda Viva permanece vivo ali enfim mas o que acontece é que essa divisão essa esquizofrenia talvez seja isso que o oficina tenha querido dizer no Graças a Senhor essa esquizofrenia que ele também vivia internamente entre esses representativos e essa chamada ralé bom eu acho que eu vou direto representativos e coro e coro né mas é porque tem a coisa de chamar de ralé o Zé tem outra palavra que ele usou recém que tiver na entrevista que eu fiz com ele não lembro Rafa Meia não é Regimália não sei por que ele chama assim é ele chama Regimália ele às vezes fala Regimália representativos e a Regimália que era esse coro que vinha do Roda Viva bom eu acho que pra mim a melhor maneira da gente entender um pouco isso é exumando eu digo exumar mesmo a crítica feita ao oficina nos anos 60 que taxou a oficina de agressivo ou de irracionalista essa crítica ela foi sustentada não apenas mas principalmente pelo alemão pelo crítico alemão que vive no Brasil o Anatol Rosenfeld o que acontece objetivamente é o seguinte o Anatol ele vem aqui aqui em Jaceguai Jaceguai 520 e ele vem assistir aqui depois de ter visto o Roda Viva depois de ter visto o Galileu é bom que se diga ele vem assistir aqui nesse ano de 1970 uma fala da Judith Malina e do Julian Beck os dois do Living Theater que estavam aqui com a oficina a convite da oficina e uma apresentação de um grupo chamado Los Lobos que era um grupo argentino trabalhava mais ou menos nesse mesmo sentido do teatro também as falas de Beck e Malina vão afirmar a primazia dos sentidos e vão subvalorizar a palavra isso era uma tônica da performance naqueles primeiros anos se furtar a palavra quer dizer a crença de que a palavra era o locus da razão e que portanto deveria ser se não combatida evitada em favor de uma espécie de retorno a um corpo primitivo corpo que antecede a linguagem que consegue se comunicar sem a linguagem verbal era mais ou menos isso que o Living estava falando aqui e o Anatol estava ouvindo o Anatol entendia que a negação explícita da linguagem verbal numa arte como o teatro na cabeça dele onde o homem o ser humano é a figura central configura um traço irracionalista Los Lobos apresentaram um espetáculo aqui que chamava Casa Uma Hora e Um Quarto que para Anatol não passa de uma pesquisa de meios de expressão teatral que poderiam ser enriquecidas se tivesse a palavra então o Anatol vai dizer ao fim como se nesse planeta ameaçado de destruição pela estupidez insondável e pela fúria bestial dos homens devesse ser combatido o que faz tanta falta a inteligência e a crítica racional é isso que o Anatol escreve é bom que se diga que o Anatol veio para o Brasil perseguido pelo nazismo ele não conseguiu nem concluir alguns estudos dele lá e veio para cá trabalhou inclusive com um cacheiro viajante ele tinha essa experiência do nazismo da mística totalitária nazista que para ele era um racionalismo das massas então começou a se criar a partir do Roda Viva esse espectro essa ideia de um teatro agressivo eu acabei vacilando porque eu sou meio vacilão mesmo não adiantei as coisas aqui o pendrive está aí não? está no seu computador mas tudo bem tem uma matéria da Veja de 1969 que é muito interessante porque assim fala justamente assim quem tem medo do teatro agressivo aí tem uma foto enorme minha memória está ruim eu esqueci o nome da atriz cadê o pendrive? não está aí? o pendrive eu lhe dei não não, você deixou no seu computador copiando o vídeo você passou e te deixei e Roda Viva, gente Marília Pereira Marília Pereira, claro tem uma foto deste tamanho da Marília Pereira seminua assim aí tem quem tem medo do teatro agressivo e eles usam tem um pdf e eles começam a falar um pouco disso e é muito interessante porque eles citam uma peça americana nessa matéria aí as coisas do jornalismo eles citam uma matéria americana na época da época uma peça americana e falam assim porque na Inglaterra essa moda já está pegando na Inglaterra já existe até o texto lembro do nome dele memória de novo o texto o texto fala a matéria fala era bom de te ler Pedro Bollas o texto na Inglaterra inclusive está se fazendo experimentos onde morrem criancinhas a beija causando é a beija causando 79 mas é muito curioso mas é muito é muito curioso como a matéria é escrita de uma maneira eu estou falando de uma maneira muito grosseira ela é escrita da maneira que você não consegue identificar se a criancinha é morta no palco ou se o texto fala de criancinhas que morrem e sei lá no palco cortam sei lá cortam um boneco a matéria não esclarece isso ou seja fazia parte de um certo espectro criado naquele momento que identificava a oficina como agressiva e cita o próprio Anatol como teatro agressivo esse ano esse ano era o bebê de Rosimérie ainda é possível para ajudar bebê de Rosimérie as comunistas comiam criancinhas eu não te dei não esse pendrive quando eu passei aqui falei no pendrive no chão é isso? caiu acho que caiu bom eu estou muito atrasar aqui se a gente for colocar alguém pode tentar dar uma agilizada só para poder não parar a gente ter essa uma olhada nessa então assim o que é preciso também eu acho colocar é que a crítica do Anatol ela não é uma crítica talvez o Zé discordasse disso mas eu não entendo a crítica do Anatol como uma crítica burguesa a oficina o Anatol ele faz uma crítica de esquerda a oficina apoiada em todo um legado racionalista da esquerda quer dizer isso é interessante perceber porque as vezes a gente pensa as coisas de maneira muito maniqueística então quer dizer o Anatol ele tinha a crença que através da razão aliás só através da razão da crítica da reflexão aguda sobre a sociedade sobre os meios de produção é que se encontraria uma saída para uma realidade nacional que não bastasse os históricos mecanismos de opressão que sustentava vivia sob o regime ditatorial então isso é importante colocar também que o Anatol estava fazendo uma crítica que era a crítica da esquerda estava ao lado de Boal estava ao lado de Brecht outra coisa interessante quando você pega por exemplo o próprio artigo do Anatol se não me engano está publicado o Prismas do Teatro pela perspectiva depois foi publicado há muito tempo no último parágrafo ele fala assim isso que eu estou falando não quer dizer exatamente nenhuma realidade teatral concreta quer dizer na verdade era uma discussão de ordem ideológica ele estava debatendo com o Zé o Zé era motivado a crítica do Anatol é um tanto profilática é um tanto profilática ele estava ele estava assustado com os rumos do teatro brasileiro né e ele fala ele estava respondendo na verdade ao Zé que à época falava em esbofetear o público e fazer o público engolir cobras e até jiboias isso não aconteceria o Zé não esbofetearia o público né Álvaro tinha uma cena lá em graça e senhor com as batidas mas não era exatamente não era esbofetear o público e nem faria o público há relatos no teatro da UNB onde houve realmente agressão mesmo houve houve quem se recusava que se mantinha na posição mais retrógrada recebia realmente furrões e tudo não sei se você pega um comentário que ele faz em 81 sobre essa experiência do teatro na UNB ele fala que foi realmente o único que ele conseguiu fazer o teatro né ele já revê graças ao senhor inclusive considerando que ali ele não tinha conseguido fazer ele só realmente conseguiu fazer na sua plenitude no espaço aberto né no distendimento do tempo que foi na UNB às vezes 5 mil como você leu eu já li em outros lugares que era 2 mil pessoas mas tanto faz é muita gente né mas essa distensão no tempo quer dizer a cena da morte era feita no pôr do sol num gramado gigantesco da UNB então isso é uma outra questão né isso dentro de um teatro como o Guti Escobar é outra relação né por isso que você bem colocou que de certa forma graça em ouro é um certo retrocesso em relação a radicalidade do teatro que foi feito por exemplo na UNB que é mais ou menos a mesma estrutura só que imerso na vida né atravessado pela vida com os militantes da UNB que naquela época já eram bastante naquela época eram envolvidos aqui o que eu tava falando faz parte muito de um terrorismo aí eu não consigo dar uma língua só pra eu ler aqui o que eu falei exatamente essa é a matéria da Veja gente eu consegui nos arquivos da Veja assim nossa bem incrível maravilhosa os limites da ousadia nos palcos vamos ler só aqui a provocação sexual blasfêmia religiosa violência política agressão física o público vai cansando desse ato de choque então tinha toda uma estratégia de mídia de falar que isso era passado agora isso é depois ou antes da própria Marília vocês sabem que ela foi espancada pelo formato de caça comunista isso é depois dela ter sido espancada é depois é bem Veja é Veja aí pessoal até onde só eu lê aqui pra gente entender bem qual era o papel da mídia nesse momento aqui na Inglaterra por exemplo senhor é aqui mais pra baixo um pouco aí tá bom na Inglaterra por exemplo não há o que os autores da violência e da agressão não tenha ousado nos últimos anos incesto homossexualismo crimes rituais ofensas à realeza um grande escândalo do gênero foi provocado em 1966 por Edward Bond com a peça Salvo na qual uma criancinha é morta apedradas por um bando de gangsters adolescentes embora o espetáculo só tenha sido exibido para pessoas especialmente convidadas e clubes teatrais fechados a censura acabou por proibir então segue a matéria quer dizer ela deixa no ar essas criancinhas foram apedrejadas no palco não foram mas fazia parte de um circuito de aterrorização falar nesse não falo contigo é inclusive eu tenho dúvidas o quanto o Anatol pactuóvel por exemplo essa matéria no final cita o Anatol mas eu não acho que o Anatol cita exatamente como a Veja eu acho que ele falou uma coisa e aí ele acabou se tornando o cavalo dessa discussão que a mídia começou a trazer isso o Renato Borg lembrou que no coro no roda-filma tinha Zezé Mota e de Fraser não sei o que mais mas eles pegavam realmente o espectador pelos ombros e chacoalhavam sim sim mas eu acho que é isso aqui bom onde eu quero chegar com essa questão de retomar um pouco essa questão do Anatol é sobretudo eu acho que é uma correção histórica que a gente está fazendo aqui inclusive nesse momento aqui falando isso nesse lugar aqui eu acho que é sobretudo um papel de uma correção histórica é isso que a gente tem que pensar o Anatol que pensou esse teatro agressivo ele se baseava nas declarações do Zé e nos rumos que o Roda Viva e a cena do Carnaval em Florença e Galileu apontavam é na verdade um dos marcos do nascimento da performance brasileira se a gente entende que pelo menos no que diz respeito a sua origem teatral uma ré-história da performance brasileira ela não poderia ignorar o Roda Viva ela precisa pensar aquele espetáculo como o primeiro espetáculo que rompeu o palco e a plateia e que agiu diretamente no corpo do público o toque era um tabu no teatro até aquele momento tocar o público ainda é hoje ainda é hoje de certa medida totalmente então imagina naquela época então repensar a história da performance brasileira é pensar sobretudo no Roda Viva mas o Roda Viva é de 68 não é? 68 é porque tem então tem o Victor Garcia em paralelo nessa história com o cemitério de automóveis que é até antes do balcão do galpão do balcão é o cemitério de automóveis eu acho que eu não sei se é de 67 eu acho que é de 66 é em 67 não é? o cemitério de automóveis que o público já está no meio da cena ele já está ali eu não sei na verdade se chega a ser tocado ele não é tocado ele não é tocado mas dá uma respingada em alguma coisa acho que dá mas não é tão direto uma coisa é buscar no meio da mesa outra coisa você fica chacalhado no ônibus com certeza com certeza mas tem um ponto o Victor Garcia não é brasileiro tem esse ponto também com certeza eu acho que isso é diferente vir uma pessoa de fora e ser um eu acho que é um hiato que o Viagio colocou muito bem no trabalho dele que eu adoro também é que nessa época tinha os coletivos independentes também de arte então o Viagio do Passaporte que muito 3x3 eles estão em 79 com certeza assistiram e estavam fazendo também tinha estavam na ECA também estavam participando ali e aí os coletivos também estão nos anos 70 na verdade trabalhando para os anos 80 e eles pegam esse ato que eles não são de esquerda estrito senso também como a oficina teve essa virada também então acho que é esse debate que é interessante que você coloca e a Heloísa Buarque de Holanda também vai falar disso que eles estavam querendo viver uma outra vida criar uma nova sociedade que não era da esquerda estalinista que tem a ver com uma arte de 68 eles estavam totalmente linkados com essa galera com os filósofos franceses se você for pegar mesmo o Merlon Ponty que brigou com o Sartre naquela época eles estavam nessa linha de uma esquerda que era da vida real ali só pontuando eles eram criticados pela esquerda também sim eles eram da esquerda e obviamente os coletivos também que eram arte independente que o oficina eu acho que inaugura ali quando eu falo desse mar eu acho que quando a gente pensa numa reestória da performance das bandas do teatro porque aí das artes visuais eu vou ter que ir lá para o Flávio de Carvalho vou ter que repensar toda essa genealogia repensar o Helio de Sica eles queriam ser colocados dentro de um campo eles expandiram a gente não é do teatro não é das artes plásticas a gente está vivendo a gente já expandiu esse campo só para bagunçar mais a conversa eu vou eu vou tocar para frente porque senão a gente novamente a gente tem feito muito isso está meio no retorno do recalcado a gente tem que tentar dar uma avançada para chegar no nosso intervalo para chegar no nosso intervalo que eu estou chamando de um buraco então eu vou dar uma avançada aqui depois da montagem das três irmãs que é a montagem onde o Renato sai montagem limite 73 para 74 em 74 o bicho pega o Renato sai como vocês sabem o Zé fala que os cabelos deles ficaram brancos a noite por dia quando o Renato saiu estamos já em 74 em seguida meses depois o ator Henrique Nungber que é o Henricão ele é sequestrado no Teatro Municipal de São Paulo enquanto vendia numa peça de Bob Wilson cartazes clandestinhos de Richard Nixon preso em 20 de abril já em 20 de abril tem várias versões como sempre eu acho que vão ter várias versões mas o fato é que ele foi preso foi preso em 20 de abril uma invasão policial ao teatro prende seis pessoas entre integrantes e frequentadores do oficina sob acusação de tráfico de drogas o cerco se aperta e José Celso publica um longo texto intitulado S.O.S que é um dos textos mais belos do Zé um texto muito muito sincero eu me sinto obrigado a ler um parágrafo um texto muito sincero que é um texto que ele comunica para a comunidade internacional inteira o que está acontecendo aqui é um texto que ele pede pela libertação dos seis mais o Henricão que estão presos e denuncia o que está acontecendo no Brasil estão em 74 está dura todo vapor o Zé diz assim desculpem-se nisso que é um documento que quero público sou tão pessoal mas como falar de uma coisa que é um teatro que é a história de corpos que se amam no aqui e agora na relação concreta e insubstituível eterna de ser humano para ser humano onde cada um é cada um eu tenho a declarar que a consciência que nasce no teatro é a consciência de gestação de uma nova humanidade é uma coisa íntima um segredo revelado o teatro não passa de um segredo de amor revelado para todos os homens e nesse sentido nesse segredo está o segredo da mudança da vida eu que comecei a escrever um documento frio de defesa do trabalho de 17 anos de vida o oficina tem 17 anos a época eu que estou defendendo um trabalho de amor contra o acidente do ódio e da confusão tenho a dizer que todos os críticos não é Ian Schausch todo o público todo o mistério teatral dessa coisa que às vezes parece inútil o teatro o teatro está claro agora para mim no momento de clímax de uma peça gozamos juntos no momento de comunicação total erótica e temos acesso aos segredos divinos da mudança da condição humana por isso meu apelo é apaixonado apaixonados de todo o mundo univos e vamos instaurar o tribunal revolucionário do amor people que faz isso in all the world SOS Julian Judith Living SOS Grotowski SOS Teatro Campesino SOS Meme Troop de São Francisco SOS Alan Young SOS John Lennon SOS Peter Brooks SOS Alejandro Jodorowsky SOS Los Lobos SOS Ron Daniels SOS Berlin Assembly SOS TNP SOS Godard Socorro Glober Rocha faz alguma coisa aí por nós saímos do transe e estamos querendo fazer o sertão virar mar e o mar virar sertão SOS Teatro Kabuki que eu nunca vi Teatro Sânscrito rezem mantras por nós tambores africanos batam principalmente o Teatro Livre da Minha Mãe Portugal SOS Viva Gil Vicente vamos estabelecer essa justiça no mundo esse documento tem o descaramento e o pudor das putas da pomba gira do teatro elas sempre traem sua revolução e delas nasce uma dinastia nova elas que perceberam nessa história toda que o maior oprimido é o próprio homem e a função do teatro mesmo que como breste ou como própria oficina ele se veja possuído às vezes pela dureza pela agressividade pela frieza do raciocínio ou pelo didatismo o teatro sempre é um filho do amor sua patrona é a pomba gira que nesse momento está livremente na porta de todas as casas de Umbanda sob o signo da pomba gira e de Ogum é lindo esse texto gente vale a pena depois ler na íntegra é eu posso falar é que assim a gente olhando com toda essa distância quando a gente vê esses críticos que talvez eles já estivessem velhos para compreender essa cena porque eles já estavam atuando há 20 anos no teatro o Anatol o Ian o Schalski no Rio que era um polonês também mas tanto o Anatol quanto o Ian apesar de serem europeus eles assumiram o Brasil para eles eles se tornaram brasileiros eles aprenderam a escrever português como muito brasileiro não escreve assim como o Décio mais velho Sábato eles faziam parte de uma forma de olhar o teatro de uma forma de viver a vida porque tinha a ver com uma questão de idade o próprio Anatol um pouco depois com o rito do amor selvagem que ele também não vai entender nada ele próprio vai dizer talvez eu não tenha mais bagagem ou idade para acompanhar isso o próprio Décio chega uma hora que ele para e fala assim não, eu parei o Ian também fala parei não vou mais escrever não consigo mais dar conta dessa cena mas é importante frisar que esses teóricos foram muito importantes para a história do teatro de Julio talvez porque eles têm se colocado de uma forma como militantes do teatro e como militantes também não deram conta num certo momento e depois nós não tivemos mais nenhuma crítica que realmente não se considerasse jornalista querendo ser neutro ou coisas do gênero eles se consideravam como militantes do teatro mas foi difícil a tarefa da crítica hoje também se a gente pensa na complexidade da cena de hoje então assim militantes e professores né lembra que o Sábado Magalco foi professor que o Débio Jacobi criou o teatro de Amador lá de Porto Alegre o Ian era professor o Ian era professor da Cal da Unirio também da Unirio quer dizer era uma época de críticos pedagogos e militantes militantes de um tipo de teatro que na verdade era uma aula de marxismo no camarim do Arena para todos os atores da cidade de São Paulo quer dizer eram militantes sim tinha um envolvimento direto com as companhias com os ensaios e a crítica virou empresarial uma crítica de empresa de revista comercial também é importante destacar essa questão do que alguns lá para 73 74 isso vai ganhar um nome que é Patrulha Ideológica sim né acho que foi é como um cineasta que foi não sei se foi o Jabô acho olha aqui acho que foi o Jabô eu não tenho certeza não não quem que fez a Chica da Silva quem foi que fez foi o Cacá foi o Cacá Diex que fez né deixa eu andar aqui para a gente conseguir chegar nesse bendito buraco inclusive um guia tipo de um guia de teatro cinema de arte que era muito importante escrevia muito bem que era Thelma Martino cunhou a expressão o decano do ócio por o Zé Celso para esse período que você quer chegar aí bom em 22 de maio de 74 o Zé publica esse texto em 22 de maio de 74 esse texto escolheu um trecho e dias depois o Zé a irmã Maria do Rosário Martinez Correa o cineasta Celso Lucas e a empregada doméstica Maria de Lourdes são sequestrados pela polícia e levados ao dobro de São Paulo intelectuais artistas do Brasil e do mundo se manifestam contra a tortura no país e pedem a liberação do senador dado por desaparecido solto a 17 de junho de 1974 José Celso bem aspas decide pelo exílio em Portugal para onde vão também mais 15 integrantes da oficina dentre eles Geraldo Tuchê Joel Cardoso de Oliveira Celso Lucas Luiz Fernando Guimarães que não é o da TV e Maria Alice Vergueiro a oficina torna-se nesse período gente comunidade comunidade oficina samba 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 aqui é uma sigla samba significa sociedade amigos Brasil animações veja onde é que eles estavam eles estavam interessados em animações eles já chamavam de animações então em Portugal a oficina samba apresentou dezenas de vezes Galileu 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 é lei e encenou criações coletivas como o discurso do movimento o carnaval do povo há muitos objetos num só objeto que tem a ver com aquele jogo do bastão que você falou do graça senhor a luta pela sobrevivência essas apresentações aconteciam em ruas em fábricas em festas populares e na TV portuguesa estamos no ano 1974 e 5 lá foram produzidos também o filme O Parto porque a oficina começa a flertar radicalmente com o cinema nesse período o Celso Lucas era o grande parceiro do Zé nisso é um documentário sobre a revolução dos cravos e Moçambique seguiu fazendo suas animações culturais que era como chamava a época em meio a revolução moçambicana produzindo um novo filme chamado intitulado 25 o que é interessante só pontuar que não é um filme que são são dois documentários completamente ligados a dois momentos revolucionários em Moçambique e em Lisboa com a revolução dos cravos o bicho está pegando novamente e aí essa relação de arte e vida ela se acirra agora no plano do filme interessante isso eu vi eu acho que eu nunca vi é esses filmes não sei como é que estão talvez o Igor possa falar alguma coisa que filme? O Parto e 25 25 eu já vi a gente tem uma versão aqui O Parto eu nunca vi o Zé tem a gente tem o Caderneta aqui o 25 eu tenho VHS tem uma cópia uma legenda em francês uma cópia meio francesa assim umas falas em francês não sei só na TV aí eu queria fazer um parênteses aqui o que é importante aqui notar é que havia uma necessidade de estar para além do teatro está realizando o que eles já chamavam de teatro teatro esse termo já começa a aparecer no começo da oficina desde 1970 quando viajam para fazer a viagem pelo Brasil que a Joana falou já se falava em teatro eu não diria que nesse caso é performance porque é o seguinte porque seria um contrassenso histórico naqueles anos a performance vivia um auge eu diria até uma moda semelhante a que a gente vive hoje mas muito ligado às ações de galeria e mesmo em estúdio para a câmera não poucas vezes ações individuais não poucas vezes submetendo o corpo a situações que eu costumo chamar de sacrificiais ligadas à dor automutilação é o período da tônica dessa performance você pega todas as revistas da época flash art art magazine elas vão estar sempre trazendo a performance nesse lugar desses artistas que vão no seu próprio estúdio e começam a fazer isso é que estamos chamando de performance acho que eles também separam o rap e a performance isso vou chegar aqui agora mas esse é um outro papo porque me parece que o que a oficina fazia no exílio tinha muito mais a ver com o ideário festivo dos anos 60 e claro das manifestações da cultura brasileira celebradas por Oswald gente samba carnaval candomblé e futebol é muito mais disso que se trata do que de performance como estava se falando no mundo todo isso tem que estar muito claro para a gente pensar em uma oficina não pode falar de performance aqui pode mas tem que estar muito claro isso esse gênio oswaldiano talvez tenha mais mesmo a ver com os happiness do que com a performance aquilo que o oficina continuou fazendo nos anos 70 se quisermos chamar de teatro é melhor ainda teatro tinha sido definido no programa de Garcia Senhor como aspas está no programa teatro é nós e nossos meios mais simples de expressão nós e o público teatro igual vida o que é curioso é que enquanto a crítica estava se debatendo para descobrir o que estava acontecendo com aquilo que não era mais literatura não era mais teatro não era exatamente música e era tudo isso ao mesmo tempo que é justamente aquele período começo dos anos 70 a crítica americana estava se debatendo com isso estava chamando de body art de body works de action art de life art destruction art aqui já se chamava de teatro aqui já se chamava de teatro já existia a oficina já tinha um termo para isso teatro voltando para o exílio isso aqui é interessantíssimo tem uma fala do Luiz Fernando Guimarães que não é o da TV ele diz assim na época de semana lá nesse que ele fala 16 caras que nós éramos fazendo uma noite 4 ou 5 horas um espetáculo cansativo dentro de uma casa só para o marcito esse tipo de apresentação repetiu-se N vezes em N lugares do mundo isso não era teatro isso só não isso podia ser um ensaio isso podia ser qualquer coisa mas não numa noite dentro do novo a gente passar 4 ou 5 horas fazendo um espetáculo só para o marcito quer dizer o espectador já não tinha essa ideia de ter que ter um público para ver o marcito era uma criança não o marcito não era uma criança o marcito vai me falhar agora senão teria que pegar a dissertação é o marcio eu não lembro o sobrenome ele é o político que fez se alguém lembrar ele estava em Portugal também exilado ele é o político que fez o discurso o marcio Moreira Alves ele é o político que fez o discurso que gerou todo um estopim relacionado à ditadura ele estava lá vamos fazer para o marcito 4 ou 5 horas de espetáculo só para o marcito ver para curtir para viver aqui então era esse o lugar da comunidade da oficina samba de volta ao Brasil foi feito um ensaio geral para o carnaval do povo em 1979 foi feito aqui na Praça da Sé no dia 1º de maio foram praça da Sé e fizeram com o povo mesmo depois o espetáculo ainda conseguiu viajar e foi censurado também fez em Aracaju acho que em Brasília também foi censurado porque me parece que tinha uma cena que alguém dançava nu em cima da bandeira do Brasil a gente está em 79 bom os anos 80 eles abrem com aquela manchete que a gente ficou cansado de ouvir depois que Silvio Santos pode acabar com a oficina justamente nos anos 80 vem essa manchete era o início de uma batalha que se estenderia até os dias de hoje como sabemos a oficina nessa época foi ocupada isso é muito interessante a oficina nessa época foi ocupada pela turma do bate-cartão pela turma da marmita esse ato ele foi sustentado nos anos 80 por imigrantes nordestinos por sambistas pelo movimento negro então você vai é o período por exemplo que você tem a chegada do 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 É toda uma história da Cozinha da Oficina, que a gente também não tem pesquisa sobre isso. A Cozinha da Oficina tem uma história também. A Azurinha cozinhou na Oficina durante muito tempo. Também a Lagoana. Até os anos 90. Você não tinha a máquina produzindo espetáculos de teatro, mas ações culturais e políticas, eventos populares, como os almoços semanais da Cantina Cabaré da Azurinha, que acontecia aqui, e as festas do Forró do Avanço. Isso é o Oficina. É um tempo de preparo do que só os anos 90 mostrariam. Sobre isso, tem uma entrevista do Zé no Roda Viva. Eu estava revendo anteontem para vir para cá. Cara, é incrível essa entrevista. É uma entrevista de 986. Ela tem áudio? Não, só aí no computador. Eu acho que não tem que colocar. Você tem o Zé no centro da Roda, no Roda Viva. Você tem um monte de jornalistas ao redor. A exceção do Luiz Fernando Ramos, bem novinho à época, todos bombardeiam o Zé. Totalmente diferente da outra, onde ele é insensado e adorado. E o que eu queria mostrar é porque o Luiz Fernando Emérito... Luiz Fernando Emérito? Imediato. 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 Ele faz um... Não adianta, a gente não vai ter áudio para ouvir. Tem um bloco, acho que um bloco 7, da forma como está dividido lá, que ele abre assim o bloco, falando, eu não acredito que você possa fazer isso que você está dizendo que vai fazer. Você não tem confiabilidade. Está o Zé no centro da Roda com planilhas para fazer bacantes, tudo assim ao redor. Ele está tudo aqui, eu consigo fazer isso. E a crítica inteira caiu de pau, dizendo que ele não consegue. Enfim, e fala essa coisa do decano do ósseo. A gente chama o Zé de decano do ósseo. E esses anos 80, eles são fundamentais para você entender como a máquina estava gestando o que só explodiria nos anos 90 com a inauguração do terreiro eletrônico. Eu acho que você falou do marido inteiro. Eu acho que tem muito a ver com o bairro do Bixiga, né? Sim. Porque nessa época ainda existia essa população e ainda estava por aqui. Ainda está, né? Mas está perigoso, está perigoso. O que acontece é que essa relação do oficina com a rua, embora ela já esteja, por exemplo, se a gente lembrar que na selva das cidades tem uma faixa escrito São Paulo, cidade que se humaniza. Faixa irônica. Não, isso é o slogan do Maluf. É, então, é o slogan do Maluf. É que era, mas sim, era ironia. E esse material que era usado, que era esse daqui da destruição, que seria o do Corívio que a gente botava aqui na Jaceguaia acabando com a rua de Jaceguaia. E aí, no contexto de Na Selva das Cidades, a faixa com o Dobrino Maluf era absolutamente irônica, mas esse desejo de cidade, digamos assim, da rua, já aparece ali na Selva das Cidades, permanece nos anos 70 e tal. Mas nos anos 80 a gente tem realmente uma ocupação do teatro e o teatro é sustentado por essas pessoas que acreditam nesse oficina. Essa parte daqui, essa parte não tinha teto, que ainda tinha alguma coisa. Uma parte não tinha teto, a gente vai dar uma olhada no vídeo. Só até aqui, né? Mas mato, nenhum acima caro, nada. Bom, seguindo aqui agora, é nesse período, inclusive, que o Maluf, então deputado, ele faz uma leitura de Penteu, num teatro que ficou bem conhecido à época. Quando a Elke Maravilha fazia Dionísios, querida Elke, eles vão ao escritório do Maluf para cobrar um cheque de 500 milhões de cruzados ou cruzeiros para reformar o teatro. O Maluf tinha prometido, não é? Foram cobrar. Reformar o teatro e montar bacantes. Aí é o que diz, aí é o que diz, Gracinha, você lê Penteu e eu Dionísio, está legal? O Zé disse que o Maluf leu muito bem o Penteu. Lógico. Leu maravilhosamente, porque ele é maravilhoso. E aí, outro momento importante é a encenação de acordes feita aqui no teatro. Vou dar um clique aqui. Foi a primeira vez que eu entrei aqui. Foi a primeira vez que você entrou aqui? Nesse dia. Eu não sei mexer em máquina. Como é que? Só clique em acordes. Só clique em acordes. Ah, isso é confinante a não. Mas aí tem uma... um rito, na verdade, um rito no. O Fernando Efe escreveu uma nota dizendo... Está onde? Está dentro do... Está no mesmo lugar, no mesmo train drive. No mesmo train drive. É uma missa no, conhecida aqui na oficina. E aí você vai ter... Como é que chama? Acordes. Acordes. Clique aí. Vamos ver se dá para ver. Vamos ver se dá para ver legal. Pequeno. Deixa eu sugerir outra forma. A importância do estádio. O Oficina descobre esse texto no comecinho dos anos 80. Inclusive é o texto que dá base ao estatuto da oficina. Vamos tentar também ir. Não tem áudio, né? Só para a gente ter uma ideia sobre todo o espaço, do que era a oficina esse país. Então... Vamos ver. Já se macalei no violão. 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 Maravilhosa! A Caterine, gente, maravilhosa! A Caterine, gente, maravilhosa! A Caterine apareceu, né? Vamos ver o vídeo. A Caterine. 9. 9. 10. 11. 10. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. É bom perceber um pouco com as coisas que se mantêm, que o Zé manteve, guarda na memória, durante anos a encenação, é incrível isso. É incrível, achei incrível. O Zé Manteve, a minha irmã não tinha outra camada com a gente. Miradores! Soguem! Fofão! Usa viatórias, relatado! Você é o Zé Rubinho, tá? Eu falei isso. Que era a vida da vida? Não foi parte da comunidade, isso não. Acho que ele já pintou também. No centro está o Pérez, os outros dois eu não sei quem são. Dois gatinhos. No centro está o Pérez, o seu placer. Não se deixar de ser o Pérez. O Pérez tem um lugar para o Pérez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que... eu não sei. Acabou a minha bateria. Acabou a bateria. Quando o Marcos fez assim, acabou a bateria. Bom, mas a verdade que eu tinha pra falar era isso mesmo. Tem um momento nesse vídeo que eu me surpreendi muito quando eu vi, porque o Roberto Piva se aproxima do Zé no meio da cena. No meio da cena ele vem assim, no meio do público. No final começa a rolar um samba, já tá a noite aqui. O Piva vem assim, abraça o Zé assim e solta uma pérola pra 2016. Ele diz assim, tem que comer o cu do Suplicy da mulher dele, que é uma babaca horrorosa. Então, assim, tá o Suplicy também na plateia, tá por isso que ele fala isso, isso já vinha muito aqui. Então, na verdade foram muitos eventos dessa natureza, inúmeros teatros nesse período, inúmeras macumbas, ritos, né? Para que a oficina se reconstruísse como um bem público pra cidade de São Paulo. Eu acho que eu volto a essa questão de Jaceguais. Um teatro no sentido amplo, grego-brasileiro, não um teatro burguês da salinha da Caixa Preta. E sim o terreiro eletrônico que a gente conhece hoje, que seria reinaugurado com a encenação de Hamlet. Mas isso aí eu acho que é uma outra história pra gente ir pensando. Bom, obrigado, Viagem. A gente não tem muito tempo, até umas 5h15 no máximo. A gente sabe que tá programado até as 5h, mas a gente queria abrir pra algum comentário ainda. Eu até queria pedir pra gente poder ficar um pouquinho mais até 5h15. Quando acabar, a gente vai conversar lá fora ou ali no bar da frente. Só porque às 5h30 entram rodas e eles já entram pra se preparar pro espetáculo de hoje. Então a gente fica até 5h15 e depois sai todo mundo pra conversar ali, tá bom? Quem quiser ficar, só pra gente não ficar aqui dentro e liberar o espaço. Mas eu acho que talvez tenha ficado faltando algum estudo mais detido sobre o grupo Los Lobos e o Julian Beck e o Living Theater. Porque foi alguma coisa que o Zé e o grupo trouxeram por vontade da Europa, de Paris pra cá. Foi como assim a serpente de Cleóparo, eles trouxeram pra serem picados e passarem pra uma outra etapa. Só que o Zé também criticava muito e havia embates muito calorosos, que chegavam às raias da agressão física, às vezes, entre os dois grupos. E o Zé pontuou várias vezes que era um grupo americano, no fundo, calvinista, puritano, chamado Julian Beck de Cacique, puritano. Cacique puritano e que entrava em choque frontalmente com o grupo brasileiro, antropofágico, carnavalizado. E então, tem uma dinâmica toda aí, que é bem interessante. Acho que você falou o primordial desse encontro. O Zé e o Renato conhecem o Living lá em Paris, eles já não podiam mais trabalhar nos Estados Unidos também, de onde saíram. O grande trabalho do Living tinha sido o Paradise Now, que é um espetáculo, assim, fundante, assim, pra pensar a performance nos anos 60. Mas quando eles vêm pra cá, eles já vêm, digamos, num lugar já de decadência, enquanto grupo. Rebaleados, né? É, já rebaleados. Fala que eles queriam morrer, eles vieram morrer aqui e trouxeram uma espécie de morte pro grupo também. Na verdade, eu acho que é uma coisa que vai se repetir até hoje na oficina. A rejeição a qualquer mecanismo de colonização, assim, entendeu? Então, o Júlia vem pra cá com o Júlia e, a partir do momento que eles começam a querer dizer como é que tem que ser o teatro, etc. Isso é imediatamente refratado pela lição azordiana mesmo de antropofagia, assim, esse lugar é um lugar que não... Apesar de tudo que eles pegaram do grupo, da coisa do rachiste, de tudo, e da comunicação não verbal, de tudo que eles tomaram. Eles têm muito respeito, acho que até hoje o Júlia respeita muito. Esse respeito seria a palavra, acho que tem um embate criativo e uma espécie de paixão pelo inimigo. A ideia, talvez, de xerimbabo mesmo, aquilo que você alimenta pra devorar. Inimigo que vale a pena, né? É, que vale a pena você... Puxinha de sardinha. Não, é porque existe um embate muito grande entre eles. É, eles tinham o intuito de fazer um trabalho juntos que não aconteceu. Que não conseguiu. Conseguiram isso, brigaram mesmo. Eles fizeram algumas coisas aqui no Brasil, mas sem oficina. O Zé fala, inclusive, que eles comerciam já essa coisa que hoje, inclusive, está bem em voga, que é a questão da defesa dos animais e tal. Parece que eles também não concordavam com a coisa da mataça de animais, do candomblé e tal. E, para o Zé, isso é uma capacidade de compreender também o candomblé e compreender a cultura brasileira. Eles não tiveram essa capacidade de compreender isso. Cultura afro, afro, afro. É, um cancho, é. Mas, desde que eles chegaram a praticar o candomblé em cena, trazer o candomblé para a cena, isso foi um motivo? Não. Ainda não. O motivo que o Renato falou seria o excesso de disciplina, né? Uma cobrança de uma rigidez disciplinar do living theater, que, segundo o Renato, foi o que ele apontou como sendo o foco do conflito inicial, né? E aí vocês estão falando que teria essa questão meio de insubordinação à colonização, mas não teria alguma coisa metodológica, alguma coisa que foi essencialmente incompatível entre eles? Eles vieram para catequizar, o Zé fala isso claramente. Eles vieram para dizer como é que se faz o teatro, o teatro experimentado, entendeu? O Oficina já tinha uma bagagem, já tinha uma cúmula nisso. Na revista Dionísio, tem um depoimento do Zé Celso, onde ele deixa isso muito claro, essa ojeriza, essa atitude colonizadora que ele detecta no living. Ele fala isso em vários textos. No livro também, que é de entrevistas, de relatos dele, de novo ele retoma, tem um outro momento que ele escreve em 81 e ele comenta o que aconteceu da mesma forma. E, ao mesmo tempo, parece que o living começou a negociar com a Ruth Cobar, né? Que era grande empresário de teatro, que tinha poder, dinheiro, movimentava dinheiro, e eles queriam trabalhar com ela. Então, isso foi uma espécie de traição. Eu acho que também tinha uma questão disciplinar. Que, tipo, se você não chegasse no horário, você estava fora. Isso já fez com que vários integrantes da Oficina fossem alivados do processo, porque chegavam atrasados. E isso eles não haviam motivo. Não é à toa que no primeiro encontro, acho que no primeiro encontro mais organizado para fazer o trabalho em conjunto, o Zé Celso vem de terno em gravata, para ironizar já com o que ele detecta e ele escreve várias vezes, como esse messianismo, essa coisa do cacique puritano. Então, ele já vem tirando sarro, vestido de terno em gravata, que ele é um terninho que ele conseguiu não sei aonde. Ele comenta... O Daniel S. Glyde, de uma loja de Londres, da época pop, maravilhoso terninho. Mas um terninho, né? O que eu acho bacana é... O Julien Beck fica puto, né? Que negócio é esse que você vê aqui, Estelo? Mas o que eu acho bacana, a lição bacana de pensar disso, eu acho que, para além do living, é como a oficina refrata essas influências diretamente. Se você pega, por exemplo, também, as referências do Zé sobre o Grotópolis, que ele ia falar o quê? Que esse papo de ator santo no Brasil não dá. Ator aqui tem que ser tudo puta. Então, é aquela S. Glyde que fala isso. Quer dizer, tem sempre uma... A ideia da antropofagia é sempre refratar também, ficar com... Devorar o inimigo, mas não se submeter a ele, entendeu? Então, isso vai acontecer também com a influência do Grotópolis, vai acontecer com a influência... É um modus operandi, assim, também. Eu acho interessante comentar que, como nós... Eu já vi em vários momentos isso, né? Ah, porque o living influenciou o teatro oficina, né? E em conversa mesmo. Zé Celso realmente se irrita com isso. E você vê que... Não é uma irritação porque eles seriam realmente modelos importantes, né? É porque ele realmente estava reagindo àquilo, né? Roda Viva, ele fala em 68, né? Ele está lá em maio de 68, ele está vendo outras coisas. Ele conhece Jean-Jacques Lebel, que já fazia Happiness. Então, não é o living que veio influenciar o teatro oficina aqui. O que existe é um zeitgeist, existe um espírito do tempo que está aí. Eu acho que o Hélio Oiticica influencia muito mais. Se você observa nos depoimentos do Zé Celso, Oiticica e o Glauber, por exemplo, são muito mais potentes quanto a influência. E é impressionante. Você fala assim, ah, nós... Bacantes lembra Paradisnal. Não, vá olhar, Paradisnal, eles estão com as tanguinhas, cafonas, eles estão tampando o corpo. Eles estão fazendo cenas que simulam um beijo, que simulam alguma coisa. E a cena do teatro oficina é muito mais radical, pano, chinelo, qualquer coisa que o living via tenha feito. Porque ela vai diretamente ao ato em si. É uma performatividade do corpo presente, potente, visceral e, às vezes, explícito. De cagar em cena mesmo e não ficar fazendo representação. O living ainda é muito representação na cabeça do Zé, já naquela época. Então, é muito mais avançado. Mas isso é o tipo de coisa que a gente... Pesquisadores, né? Que estão aqui presentes, que vão vir. A gente precisa, acho que, reescrever essa história do teatro sobre esse pisma menos colonizado, né? Porque a gente tem essa tendência... É, né? É colonizado, sim. Mas nos anos 90, quando o teatro estava sendo terminado, assim, essa parte toda, a Judith Malina veio aqui e foi super bem recepcionada pelo Zé e... O Zé era muito amigo. Muito amigo, né? Esse SOS, ele falou. Toda vez que ela vinha, tinha almoço e tal, mas acho que é outra coisa. Estou falando... Porque é um encontro cordial entre amigos. Não tem nada a ver com o momento em que realmente junta os dois grupos para trabalhar e que não dá certo um confronto explícito. Agora, já nos lobos, eu tenho bem menos referência. Eu também. Só que eu tenho uma pequena informação dos lobos, que eles eram um grupo que trabalhavam com diferentes formas de arte. Mímica, dança moderna, circo, teatro e dramatização com psicóticos. Isso aqui vale, inclusive, aprofundar uma pesquisa sobre isso. É, até fazer perguntas um pouco mais... E tem aqui uma descrição de como é que eles trabalhavam a improvisação. Vocês querem ouvir? Sim. De início, todos os membros do grupo conversavam. Dessa conversa surgia uma ideia que nos parecia boa. Então, dois membros do grupo passavam a ser observados... Passavam a ser observadores do processo de desenvolvimento. Dois outros escreviam tudo o que acontecia. E mais dois observavam o espaço e o tempo, enquanto os demais desenvolviam a ideia apresentada. Isso era fixo, até que se criasse uma noção precisa do que queríamos. Trabalho que podia durar de dois dias a um mês. Daí trocávamos os papéis. Os observadores passavam a atuar e vice-versa. É o que eu tenho. Que é uma descrição do Carlos Trafic. E acho que trabalhou com eles. Eu queria saber um pouquinho, como começou essa história do uso do ácido dentro do processo criativo na oficina? Tem alguma notícia? Eu não saberia responder precisamente isso. Começou até ácido, depois começou a tomar. Eu acho que isso começou a fazer parte do cotidiano deles e eles começaram até a perceber que em cena era legal. Mas eu acho que uma pesquisa, digamos, como programa, como um processo que pesquisa o trabalho sob psicotrópicos, são as três irmãs. Isso não quer dizer que não se usava ou se usasse antes, mas se usava porque se usava. Não era assim, vamos fazer uma pesquisa de atuação sob a influência de substâncias... Era a mescalina, então é uma droga específica, um estudo específico. Eu acho que tem a ver ali com o estudo do Terence McKenna, porque depois quando a gente foi fazer bacantes, a gente voltou a ler o Alimento dos Deuses, do Terence McKenna, que faz uma pesquisa no fim dos anos 60. Ele era um bioquímico. Então, existe aí... Eu acho que isso é as três irmãs. A gente pode perguntar para o Zé. Tem um estudo também escrito no texto chamado Checo e o cogumelo, que o Zé fala do processo lá das três irmãs. Aí ele fala dos ensaios na praia, agora a ceia. Eu acho que tem uma ponte até com a questão que vocês colocaram bem. Mas não era alguma coisa que dizia assim, vamos pesquisar como... Não era fazer parte, não era um ingrediente básico da pesquisa. E nas três irmãs não, isso era a pesquisa. Existe uma tela chamada carona na viagem do ouro também, principalmente com o ácido. Isso era o patente no Graça Senhora. As cenas se dilatavam no tempo de uma forma extraordinária e de intensidade. É que as três irmãs tem o entendimento do tempo, do tempo tchecoviano a partir da mescalina. Isso está lá na entrevista, o Zé fala isso, de entender os quatro tempos da peste. Aí ele fala que tomaram um ácido, enviam uma gaivota morta, começou a relacionar uma série de coisas. Tomaram um cogumelo para ensaiar na praia. Sim, para ensaiar na praia. Para poder passar os feitos na praia. Então, aí é método, entende? Não é só uma coisa de drogadito. Que é bom também. Não, é importante frisar que eu acho que é uma pesquisa. O Igor Alexandre não está aqui hoje, mas ele é também ligado ao laboratório de dados informativos. E ele está estudando estados alterados de consciência na performance e na relação. E ele vai, um dos estudos é exatamente como é que se deu esse uso de substâncias que alteram a consciência do ator aqui no teatro. Vale salientar que é um estudo que vale a pena para ir além do, ah, eles usam drogas. Quer dizer, tem uma relação, você conversando com o Zé, de conexão com algo além, de visão daquilo que não está perceptível aos sentidos de cara. Que a substância ativa determinadas percepções. Quer dizer, essa conversa é muito mais profunda do que geralmente se conta por aí como uma lenda redutora do que acontece aqui no teatro. Eu gostaria de frisar isso, porque pelo menos eu passei um ano aqui dentro e vi um pouco de como é que essa relação com a alteração da consciência tem a ver com a tentativa de chegar no estado de poesia, né? Sair do estado de prosa para um estado de poesia, né, Osvaldo? Você está balançando a cabeça? Quando a gente apresentou a terra em Berlim, Berlim, no Fox Binner, todo mundo tinha tomado, praticamente todo mundo tinha tomado cogumelo. Um cogumelo mexicano maravilhoso. E o nível de comunicação que se criou com o público esse dia, eu estava louco também, então não tenho muito. Até onde minha visão era real, né, assim, mas eu acho que se criou um clima tão extraordinário com o público. E nessa peça, justamente, eu acho que assim, se entrou num estado de poesia total, né, assim, de público e atores, e as pessoas participavam. E era uma coisa... Mesmo quem não tinha tomado, né? Como? Mesmo quem não tinha tomado. Mesmo quem não tinha tomado, vazava, né, vazava. Claro, o público não tinha tomado, provavelmente. É pra onde? Ele está querendo falar lá, ó. Eu ia fazer só uma ponte, vocês falaram uma coisa super interessante, de todo o processo, né, da questão da droga. Você tinha falado da questão do... Você citou o Clóvis, né, nosso professor dos anos 90 lá, e tem uma professora nossa que eu já comentei... Eu tinha comentado até com a Sibeli e com o Marcos, né, da Jura Otero, que foi nossa professora na ECA, e a Jura participou aqui e ela pegou a visita do Living junto com o Zé, junto com o grupo. E talvez, pelo que ela nos contava, do processo, do convívio, pouco convívio que eles tiveram juntos, a influência que o Living exerceu não foi no nível da prática teatral, mas muito mais no nível comportamental. O Living era um grupo que estava no East Village, Nova York, tomando ácido desde meia-meia, né? Eles eram do grupo ligado ao Lennon, a todos aqueles caras, a Zeb Hoffman e tal. Então, quando eles vêm, eles trazem toda essa coisa da contracultura americana, europeia, e dessa vivência com ácido, com mescalina e tal. Eu queria, a gente, eu tentei fazer o contato com a Jura pra conversar, como a gente tinha falado, pra trazer um pouco mais de informações sobre isso, né? Mas, infelizmente, a gente não teve mais feedback. Mas eu queria saber até um pouco mais como é que foi esse processo realmente, até que ponto, né, que essa conversa do Julian, da Judite, com o Zé e com o grupo aconteceu. Mas, assim, comparando os dois roteiros, do Graça Senhor e do Paradise Now, existem conexões, entendeu? No roteiro. É, o Hamilton Weiss, ele destaca isso, inclusive a comparação. Mas eu também já me encasquetei com isso, mas também existe conexão, porque tanto o roteiro do Paradise Now, quanto do Living, quanto do Graça Senhor, eles dizem respeito a uma paródia, né? Um canto paralelo. Eles fazem uma reprodução de um roteiro ritual, com o desenvolvimento da introdução, com a apresentação dos conflitos, a cena da esquizofrenia, até chegar na morte e na ressurreição. Se você pegar isso, isso é a trajetória do Herói Solar, isso é a base da Bíblia, isso é a base de um rito de candomblé, porque essa estrutura, estrutura básica do ritual, que o Living toma e faz isso no Paradise Now, e o Zé Celso vai fazer isso em vários momentos. Se você prestar atenção e analisar a dramaturgia do Zé, quando ele faz Sertões, você pega, basicamente, ele mantém um pouco essa relação dessa dramaturgia primeva, né? Principalmente nessa questão de chegar num buraco e na morte, instaurar o nada, aquela cena que foi mostrada aqui, né? A cena da morte, vamos deitar, como eles faziam, faziam essa cena, no trabalho novo, no interior, em uma da saia, nos cemitérios, em cima das tumbas, para depois fazer a revolução, inclusive, vindo com a palavra revolução de acordar e tal, de revolução e de renascimento. Se você pegar, é a dramaturgia básica de uma estrutura de ritual. Então, eu acho que essa visão, na minha opinião, quando eu li o Hamilton, eu achei um pouco forçado, não acho que o Zé vai copiar ou se inspirar para fazer isso, acho que ele vai se inspirar na questão da ritualidade. E tem uma observação muito interessante, quando ele fala, num determinado momento aqui no livro, ele comenta, em 81 também, que ele começa a perceber a destruição do teatro, quando, tomando drogas, se fazia o rei da vela no trabalho novo, na viagem. E aí ele lembra de ver o Renato Borg começar, segundo ele, a mudar toda a cena e a destruir a cena, e aí, num outro campo, e ele achou aquilo maravilhoso. Então, ele coloca isso como um ponto interessante de, nossa, daí pode ir para um lugar muito mais radical, né? Ao paralelo a isso, estava acontecendo a criação do trabalho novo, enquanto eles estavam apresentando o rei da vela já nesses estados alterados, já destruindo o rei da vela, né? Muitas vezes fora do teatro, em outros espaços, mas já sobre o estado alterado, né? Que é bastante interessante. Mas, nesse sentido, acho que eu concordo com você. A própria descrição que o Renato fez aqui, e que faz também num espetáculo que ele conta a trajetória dele, é da chegada do living e do momento em que eles vão, como a casa, o apartamento do living lá em Paris, é justamente a roda passando o rachixe, e que eu acho que é uma influência grande, talvez, mais por aí. Tem outra influência importantíssima, que é do próprio Arthur, e da ida do Arthur para o México atrás do peiote, da bebida do peiote e tudo, que eu acho que é muito importante também na escolha de começar a trabalhar com o Mescalina nas Três Irmãs e depois com a Ayahuasca nas Bacantes de 96. Em 96, não em 95. Que foram dois momentos de pesquisa muito concretas. É uma busca desse trans-homem, desse homem em potência. O living teacher é apresentado para o Zé, em Paris, etc., pelo Pierre Clamanty, que era amigo do Glauber Rocha. Então, o livro foi via Glauber Rocha. Interessante, não é? Pierre Clamanty é o ator do Manuel e do Glauber Rocha, que é um ator do céu do homem. Dentro dessa questão do teatro, politicamente falando que tem a ver com o Arthur, tem a ver com performance, aquilo que a Joana falou no começo, dessa oposição arena, oficina, político performativo, o Brecht, Arthur, vocês acham que essa rivalidade, essa oposição, ela existe agora no Teatro Contemporâneo de São Paulo? Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que alguém chegou numa síntese dessas coisas? Ou a gente continua ainda nesse jogo de polos opostos, atualmente? Eu... Eu vou só dizer uma coisa, assim. Eu acho... Eu acho que a oficina é, desde os anos 90, pelo menos, uma boa, assim, uma boa síntese de dicotomias, assim. Uma boa... Uma grande questão, eu acho, aqui para o Zé, para a oficina, para a máquina, eu acho que é a superação de dicotomias. Uma delas é essa, eu acho. Por exemplo, é de teatro e teatro. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que tem na retomada, na inauguração do terreiro eletrônico e na retomada disso daqui, é justamente acertar as contas de novo com o teatro também. Eu vejo isso aqui muito como teatro. Eu sou um participador da performance, mas eu tenho um maior tesão em ver isso aqui como teatro, assim. De respeitar esse teatro. O teatro está lá, mas o teatro, os momentos em que você vê o Zé que aprendeu lá nos anos 50, 60, teatro. Isso aqui é teatro, assim, sabe? Essa síntese é incrível. A influência do Brecht é importantíssima em tudo que se fez aqui, em tudo que se faz. Importantíssima. Nunca deixou de ser estrutural. A influência do Arthur também. E, mais do que isso, o fato do Zé ter sido uma pessoa que devorou isso tudo e fez do jeito dele. e do jeito nosso. Do jeito dele e do jeito nosso. Então, eu acho que se tem um teatro que faz uma síntese, é aqui. Inclusive, também, entre estética e política, entendeu? Então, entre teatro e teatro, entre estética e política, entre ciência e arte. Eu vejo várias vezes o Zé falar que isso aqui é uma ciência. Claro que não é uma ciência dura, positiva, racionalista. Não é isso que ele está falando. Mas é uma ciência no estilo. Imagina o que é os saberes que se compartilham aqui há tantos anos. Isso configura uma ciência. Eu defendo isso muito ardorosamente. Isso aqui é uma ciência. Cheia de facetas. Sabe, assim, para além dessas dicotomias ciência e arte, política e estética, teatro e teatro, acho que isso aqui é um grande espaço de síntese nesse sentido. Na cena, não saberia de ser. O pessoal da cena política de São Paulo ainda não torce o nariz? Claro que torce. Os performers torcem também porque acham muito teatral. O pessoal do teatro torce porque acha muito performático. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Mas eu acho que é bem diferente do momento da rivalidade dos anos 60, onde você era de um time ou de outro. Eu acho que era... Até porque o pessoal do teatro político que tem outra idade, olha isso como uma história. Não sei. Pode ter torcer o nariz, mas é diferente de um momento em que o Arena vinha, sentava todo ali e já era combinado. A hora que o Boal levantasse, todos levantavam e passavam no meio da peça. Quer dizer, era um outro momento. O que eu acho interessante comentar também é que tanto... que eu acho um pará... O Céus Tratéssico que me contou isso. Eles estavam adorando a peça, mas não podiam, estava combinado. Boal levantou, iam todos. Mesmo tendo um trabalho em comum grande do Zé e do Renato no Arena no início e do Boal aqui, dando aula aqui. de... Mas eu acho que esse embate já acontece muito no universo acadêmico, da escrita, dos artigos, dos espaços políticos desse lugar. Inclusive, perdão, só completando, o Tó que estava na minha banca, ele me perguntou, mas por que que você... por que que não seria possível? Por que que você não... você abordou tanto esse embate? Eu falei, porque esse embate existiu e ele existe até hoje e não quer dizer que não exista o experimental ou o performático no teatro político e vice-versa. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Você entendeu? Mas, assim, o teatro com certeza vai agradecer se esses embates pararem de acontecer dentro desse espaço político do qual é o meu nicho de atuação e onde começa o seu, sabe? que rola muito isso. Eu estou pensando que eu acho muito interessante a ideia da síntese. Acho que ela até reduz uma ideia de querer organizar alguma coisa. Eu acho muito mais livre, muito mais fazendo, até porque o Zé não fez uma transformação, ele está fazendo, está vivo, as coisas estão acontecendo e pode ser, inclusive, uma falta de domínio de organizar o pensamento também do agora. Como foi e continua sendo. Então, às vezes, não, não. Eu acho que está colocado o que a oficina é, eu faço teatro de grupo, sou uma pessoa que estou vivendo o teatro agora e eu acho enigmático o que está acontecendo aqui. Sempre que eu venho aqui, não é só o respeito, você sabe que é uma coisa de acontecimento e que você pode até não dominar para falar daquilo, você pode não saber organizar esse pensamento. Então, às vezes, não sei se tem sim, eu não vejo esse embate, eu vejo um lugar de que aquilo é aquilo, a oficina é um acontecimento, a oficina é uma oficina, ele é quase, não como uma marca, mas é uma coisa do oficina que, para mim, sintetizar, eu acho que é do sonista, porque parece que ele quer organizar uma coisa, mas sim, eu acho que ele é. Acho que a oficina é um acontecimento no teatro brasileiro e no mundo, ele continua sendo um acontecimento e acho que é difícil fazer comparações, porque, não sei se isso é interessante, eu acho que é uma, porque está muito viva ainda, eu acho muito pulsante, eu fico vendo a história, é muita passagem e de muita cor e de muita diferença, então, eu queria falar, então, ele fez aqui, a gente faz uma linha olhando agora, a gente consegue olhar agora e organizar uma linha, mas a linha não acabou, a gente está vivendo isso ainda, eu nem sei de onde vai chegar e do que será, do que continua sendo, eu acho mais amplo. Eu acho que ele estava falando, a pergunta dele, que pareceu que não se restringia a oficina propriamente. a situação do ensino, com o diálogo, com o debate entre o teatro político e o teatro performático. Eu acho que ele fala até no acadêmico, falando de novo da Jura, ela contava para a gente uma coisa bem off, inclusive, mas como professora da ECA, ela fala, quando eu entrei na ECA em 80, eu até brinquei com o Bulhões, falei, pô, para mim é maravilhoso estar aqui hoje com uma disciplina da ECA na pós-graduação falando sobre o Zé. Porque ela fala, quando eu entrei na ECA no começo da década de 80, a direção da escola virou para mim e falou, olha, você faz qualquer coisa aqui. E assim, a Jura trabalhou com o Zé, Vitor Garcia, foi para a Europa com ele e trabalhou com, enfim, com uma série de diretores, com o Lívia e tal. E eles falam, você não pode falar aqui nada do que você fez com a oficina, com o Lívia ou com o Vitor. Faça o que você fizer, qualquer coisa menos isso. Então, quer dizer, esse embate existe, quer dizer, a resistência, nos anos 90 não se falava da oficina praticamente na época. E de repente a gente está aqui numa disciplina maravilhosa e tal, dentro da oficina trazendo tudo isso. Então, acho que esse embate é vivo, é a toa. É a resistência. Eu realmente espero, pensando no momento agora, talvez a pergunta do Otávio tenha a ver com esse contexto político que a gente vive agora, assim, eu realmente espero que, dada a nuvem no horizonte, que a gente tem no momento agora, espero que a gente tenha muito mais, embora haja alguma analogia entre aquele período e o de agora, espero que a gente tenha muito mais inteligência, a gente tenha acumulado muito mais inteligência para, nesse momento, enfrentar as coisas, falando do teatro, enfrentar as coisas para além das dicotomias que foi a maneira como uma geração lá atrás enfrentou, entende? Estou pensando assim um pouco agora e tentando pensar um pouco mais prospectivamente, que a gente consiga encarar as coisas de uma maneira para além dessa dicotomia. Mas eu acho que essa briga era da cena, não era uma briga, pelo contrário, aí eu acho que na hora de ir para a luta, mas na hora de ir para a luta, acho que todo mundo se juntava. Eu acho que só em 68, mas é muito. Era uma briga de olhóica. Uma coisa era o período anterior e principalmente de 64 a 68. Eu acho que depois de 68, existiu uma união da classe teatral nas diferenças. É óbvio que a dicotomia continuava a existir, etc. Mas na hora de ir para a luta, em que alguém era preso, etc., ia todo mundo. Eu acho que aí teve um momento de confluência contra a repressão e contra a... O que eu acho ainda lamentável... Até o ponto do TBC. Até o ponto do TBC entrou nessa luta. O que eu acho lamentável, pegando o que você falou, Otávio, é que parece que às vezes a discussão do que é teatro político aqui, não só na academia, mas nos editais de fomento público, muitas vezes a gente escuta coisas como só é político aquilo que explicita as contradições das lutas de classe em cena. Quer dizer, é um retorno antes da saída do próprio Boal do Arena, quando ele percebe que é uma furada tentar ficar messianicamente esclarecendo a uma classe média universitária o que seriam as contradições sociais nessa atitude messiânica que o Boal vai criticar no Arena, que ele sai. Da mesma forma que o Duvaldo Fianna Filho vai sair do mesmo Arena para perceber que não adianta ficar falando sobre o povo e sim colocar o povo para falar e ir direto à praça e criar os centros populares de cultura. E o Zé Celso vai, por um outro caminho, perceber que o que é político é tentar quebrar a coraça, como ele diz, esse desencoraçamento do homem, esse desrecalque. Mas, mais que isso, criar vida, criar rituais de potência. Então, ir ao teatro, você viu e falou na tua fala, era uma ir ao teatro, a oficina, mesmo brigar ao senhor, também era uma concentração de energia para superar o contexto que estava muito pesado, 72. Logo em seguida, o Zé vai ser preso, vai para a Pau de Arara, vai para fora daqui. Então, a barra estava pesando. são percepções do que a política é, realmente, a cena política se dá fora do paradigma da cena que representa o político para um público. O que eu acho triste é que parece que essa discussão não avança, porque a gente não estuda nem a história do teatro direito, e ela volta agora sob a forma, às vezes, até mafiosa. Eu faço teatro político, porque eu explicito isso, e você é um alienado porque você é experimental, ou performático, ou contemporâneo, seja o que for, como se a política não fosse uma outra coisa, como diz o Rainer Miller, como se a política não fosse criar ilhas de desordem no mar gélido do capitalismo atual. E essas ilhas de desordem, às vezes, é fazer uma coisa que é viva, potente, que me toca pelo sentido também, porque isso me dá mais energia para lutar lá fora. Lá fora, sim, onde eu pego uma arma e levanto minha bandeira, não em cena. Quer dizer, é terrível que essa discussão pré-saída dessas figuras do Arena, pré-guinada dos excels, ela ainda esteja aqui hoje contaminando, inclusive, a juventude, eu vejo alunos meus ainda com essa coisa pré-década de 70, com essa dicotomia aí. Eu discutei síntese hoje, um significante síntese como síntese metabólica no meio dessa comilança toda, assim, que eu fiquei incomodado também de pensar em síntese pela dialética, se pensarmos, aí eu ouvi de outro modo, pensar a síntese como uma síntese metabólica mesmo, em que tudo se mistura e que digere, que faz outras coisas. é uma apropriação da palavra síntese mais antropofágica, né? Para você, eu queria te dizer uma frase do Rosa, com esse lance da oficina de Acerguai, o Rosa respondeu uma vez o entrevistador dizendo, eu sou de onde eu nasci, eu sou de outros lugares. Então, é de se colocar no... é daqui, é de onde nasceu, mas é também de outros lugares o tempo todo, assim. só uma pergunta da relação com o candomblé, eu li uma vez uma entrevista que o Zé fala de um período que um terreiro de candomblé foi aparelho para ele na época da ditadura. Eu nunca perguntei isso para ele e nunca vi. E eu ouço isso pouco comentado. Você sabe de alguma coisa? É um ponto que é interessante pensar, ele comentou um entrevista. Na verdade, eu acho que é muito interessante pensar esses diversos fios que compõem essa obra de arte que é isso aqui. Cada fio desse tem uma história, tem um ponto onde ele começa. Tem um lugar ali nessa história da oficina onde cada fio desse opa, aqui surgiu a relação com o samba, aqui surgiu a cozinha da oficina, aqui surgiu a ideia das mídias. Então, cada fio desse dá um mestrado, dá um doutorado, dá uma pesquisa para além da academia. É muito bonito pensar isso aqui como uma obra, como um prisma. O candomblé, por exemplo, é um desses elementos. eu acho que a gente pode superar a nossa síndrome de vira-lata no sentido de como se nós não tivéssemos uma forte tradição de uma cena potente diante do mundo. Eu já escutei várias vezes intelectuais recalcados, já ainda dentro dessa coraça caipira de achar que a gente está sempre devendo alguma coisa ao lá fora. é uma síndrome do colonizado. E é impressionante isso tem a ver com o fato das poucas produções acadêmicas voltadas para o teatro-oficina. Como eu falei aqui na abertura do... Se você vai em Nova Iorque, você digita Living Theater em qualquer Google Academics, você vai ver a quantidade enorme de trabalhos sobre o living. E como a nossa academia durante tantos anos foi tão colonizada que preferiu estudar tudo lá fora que era possível, do catacalho a UNOA, tudo isso. E a cena brasileira complexa, não só o oficina, precisou muito tempo para que a academia se abrisse para isso. Então, futuros pesquisadores possam perceber isso. Aqui ainda tem muitos fios já serem examinados. Não... Não, eu queria falar uma coisa só, porque é lógico que não se trata de uma tese antítese e síntese, mas de uma devoração em várias camadas. o fato é que tem uma ideia de voltar muitos anos depois as mesmas coisas, sobre outra perspectiva. Então, existe um caminho... É, é... Mas é em espiral, né? É, em espiral, que é uma metodologia, assim. É uma metodologia rigorosa, porque, às vezes, parece que a coisa está se fazendo um pouco assim, mas o acontecimento, ele é um acontecimento que tem um rigor e o rigor tem a ver com uma devoração em várias camadas da própria história. Não é à toa que ela começa com o Zé escrevendo sobre a vida dele, as primeiras peças familiares, que o Stanislavski está lá e sempre estará devorado, transformado, regugitado, mas está lá através do Cusner, da Madame Morinot. E isso é muito claro quando se estuda Cacilda, principalmente Cacilda. Porque quando Cacilda pega toda a história do teatro brasileiro e vai se reescrevendo a partir da história da oficina, a história da oficina é fundamental para entender sempre o momento presente. E não é à toa que a gente abriu os meus cadernos de 20 anos depois e os meus cadernos de 20 anos depois tem as três peças que estão sendo feitas agora, que é para dar um fim, mistérios gozosos e bacantes. Então, e ela retorna não nunca como uma remontagem, mas sempre como uma devoração da própria história e uma transformação. Mas que faz parte do processo de depuração alquímica mesmo, metabólica, de reconstrução dos corpos, o fato de que você volta depois de muito tempo, principalmente aquilo que foi feito justamente nos anos subterrâneos. E que sempre que é necessário bacantes volta, não é mais como a companhia Teatro Oficina Limitada que quando precisava fazia a peça quatro num quarto para levantar a bilheteria. Não, se volta um rito fundante do teatro e do Teatro Oficina tal como ele está hoje para poder dar um salto. É uma usina, né? É uma usina, né? É uma usina que se devora. É importante o ato de se redevorar a si mesmo. Será que vai ter um dia que nós vamos estudar o Teatro Oficina do mesmo jeito que nós estudamos Brecht na academia? Artor? Será que algum dia a gente vai colocar esse trabalho aqui com a sua potência nesse mesmo plano de estudo? Será que se vai estar dentro dos currículos das escolas de teatro? Quanto tempo ainda seremos colonizados? É uma pergunta bacana, né? Que fica sempre... E para mim isso tem a ver com toda a questão da encenação brasileira. Sim, não só a usina, toda a encenação brasileira. De cenadores brasileiros que é uma história que está se perdendo completamente. Por isso que é muito interessante para nós termos uma pessoa que fez um doutorado com a Joana Buquerque já agradecendo aqui a presença de vocês e infelizmente tendo que encerrar por quanto tempo que tenha se dedicado ao seu doutorado à encenação brasileira, né? Não só ao CIC. Não só ao CIC. As nossas coletividades. Mas eu faço uma coisa que está totalmente brincada com a outra. É. A encenação, não dá para você pensar sem coletivo. Porque os marcos de encenação estão sempre dentro do universo, do coletivo. Não, é. Você está falando de encenador. É, não de encenador. É, não de encenador. É, não de encenador. Encenação, você está correto. Não, você está corretíssimo. É encenação. É, até porque é um trabalho que se faz aqui. É um trabalho coletivo. Sim. E isso é um dado importante. Isso tem a ver com a minha pesquisa de pós-doutorado, que é justamente pensar a história do teatro a partir dos espetáculos. Então, assim, os espetáculos é que pinçam os encenadores, os atores, os coletivos, os cenógrafos e por aí vai. Puxa todo mundo, né? Porque os espetáculos... A gente não tem nem um livro sobre o teatro musical brasileiro direito. É. Extensivo. É, não, assim, o panorâmico. O panorâmico, nem isso. O teatro musical vai sair o dano básico do teatro brasileiro aqui, né? Luiz Antônio Martins Correia estudou, mas a gente não tem esse estudo sistematizado, acessível. Bom, nós temos que encerrar. A gente agradece. Lembrando que no próximo encontro, quinta-feira que vem, nós vamos estar aqui com a pesquisadora Lúcia Gaiotto, que desenvolveu um trabalho sobre ação vocal nas montagens como Hamlet e Bacantes, bastante interessante, e atores importantes do grupo que nós vamos lidar com o tema da atuação cênica aqui na oficina, né? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada.